Capítulo 5 – O Estranho Caso de Ruth Maguire Em algumas ciências empíricas, a possibilidade de repetir determinada experiência é de capital importância. Isso confirma a autenticidade da primeira experiência e a repetição torna-se assim o selo da autenticidade. Na pesquisa psíquica, deparamos frequentemente com situações que parecem certas, isto é, que têm todos os sinais de um caso autêntico. Ainda que se possa estar convencido de que o caso sucede sem recurso à fraude, a ilusão inconsciente ou a qualquer outro motivo dessa espécie, um observador estranho sem conhecimento das rigorosas técnicas empregadas pelo pesquisador consciencioso, levanta muitas vezes o brado de fraude. Para ele, o fato de que seria possível fraudar os resultados é muito mais importante do que os detalhes do próprio caso. Quando se trata de lembranças de reencarnação, é, às vezes, possível presumir que a pessoa, objeto da experiência, tivesse obtido informações a respeito do assunto por meio de leituras ou absorvendo-o inconscientemente na infância. Desde que é impossível provar com absoluta certeza que não entraram em jogo influências externas em cada caso particular, temos de provar, então, a ausência de motivo e a probabilidade de autenticidade do caso. A possibilidade de fraude nem sempre é a mesma coisa que a realidade de fraude. Devemos ter presente sempre que a acusação de um crime nem sempre equivale à condenação por esse crime. Uma pessoa não é culpada de homicídio enquanto não assassina alguém, ainda que tenha tendências homicidas. Nada pode pôr em dúvida um ato cometido abertamente e a probabilidade de fraude deve ser provada com argumentos tão bons quanto a probabilidade de autenticidade. Depois de exaustivas pesquisas e de haver obtido um conhecimento íntimo do assunto, estou firmemente convencido de que o estranho caso de Ruth McGuire é um caso natural de lembranças de reencarnação. Em momento algum, a senhorita McGuire me pediu que investigasse os seus relances da reencarnação. Fui eu que os descobri quando a interrogava sobre algumas manifestações de percepção extrasensorial. Sendo também uma escritora, ela não poderia ver vantagem em servir de tema a outro escritor. Não houve qualquer questão de dinheiro entre nós. A senhorita McGuire não possui uma grande biblioteca e não tem leituras muito extensas, embora haja uma livraria de aluguel numa das cidades vizinhas. Ela nunca deixou os Estados Unidos, salvo por um breve período no Canadá, e não tem conhecimento das complicações da história e da geografia da Europa. No nível consciente, ela tem uma instrução média, embora sua inteligência esteja bem acima disso. Ruth McGuire me procurou pela primeira vez no dia 10 de maio, o ano 1967. Tinha lido dois livros meus e era fascinada pela capacidade que possuía, na maior parte de sua vida adulta, de prever os acontecimentos futuros. Achou que devia comunicar-me esses fatos pelo que valessem, e talvez obter algumas informações sobre como poderia desenvolver com isso a sua mediunidade. Pedi-lhe que me mandasse um relatório com uma breve resenha de tudo o que lhe havia acontecido na vida e que ela julgava que fosse essa percepção extrasensorial. Recebi o relatório muito bem datilografado a propósito. Continha alguns casos notáveis de intuições psíquicas ou premonições e de comunicações, inclusive, com os mortos. Todos os casos tinham testemunhas que lhe afiançavam a autenticidade. Mas não é da vida psíquica de Ruth, por mais provável que seja, que eu quero tratar aqui. Ruth McGuire vive numa casa que era anteriormente uma hospedaria numa das estradas mais movimentadas de Connecticut. Vive nessa casa, construída na década de 30, com três filhas adolescentes. Um, sortimento de gatos e cachorros e amigos que de vez em quando aparecem para gozar de uma hospitalidade evidentemente ilimitada. Isso não é, ou melhor, isso é ainda mais notável porque Ruth está longe de ser uma mulher rica. Ela é separada do marido, agora divorciada. Ruth leva uma vida de uma cigana de Connecticut, absolutamente despreocupada do dia de amanhã ou dos problemas financeiros, sabendo que, de algum modo, ela tem a intuição que, no fim, tudo vai dar certo. Desde que a carta dela era jovial e a casa não é longe do caminho que tomo habitualmente para visitar alguns amigos na Nova Inglaterra, eu propus que nos encontrássemos um dia para conversar sobre as suas experiências psíquicas. A perspectiva de uma sessão comigo, entre aspas, muito a alegrou. E ela convidou a minha mulher e a mim para passarmos algum tempo em sua casa, recebendo a hospitalidade que ela nos pudesse oferecer. Uma frase na carta dela me fez pensar e me deu a vaga impressão de que a visita poderia ser um pouco mais do que a verificação rotineira de alguém que tivera manifestações psíquicas. Querendo saber se eu tinha feito alguns estudos no campo da reencarnação, tais como o de Edgar Cayce, ela dizia, abre aspas, Tenho uma estranha lembrança da Inglaterra no século passado e isso me vem obcecando desde a infância. Embora meus antepassados sejam ingleses, irlandeses e dinamarqueses, eu noto que sempre que estou muito cansada, eu escrevo certas palavras à moda inglesa. Isso não acontece quando tenho consciência do que estou escrevendo. Mas só quando estou extremamente cansada. Fecha aspas. Como poderia eu resistir a uma revelação tão interessante como esta? Isso e o nome da casa onde ela morava, The Old Chasnut Inn, ou Hospedaria do Velho Castanheiro, foram suficientes para que a nossa viagem se realizasse mais cedo do que tínhamos esperado. Propus submetê-la à regressão hipnótica por ocasião da minha visita e ela aceitou com prazer, desde que parece que não há nada mais interessante para muita gente do que saber mais a respeito de si, ainda que se trate de um eu numa existência anterior. Ruth McGuire explicou que normalmente não concordaria com uma solicitação para que ela fosse hipnotizada, mas que eu, de algum modo, lhe havia inspirado confiança. Devo confessar, escreveu ela, que eu, em geral, procuro afastar essas coisas da cabeça porque eu tenho receio de me aprofundar muito. Além disso, eu tenho tido dificuldades emocionais e me apego muito às coisas práticas e cotidianas. Eu não quero perder meu contrato com a realidade. Fecha aspas. Vivendo precariamente do que ganhava com os seus escritos e com o que o marido lhe mandava, Ruth levava, de fato, uma vida difícil. A hospedaria do velho castanheiro havia muito deixara de ser uma atração turística, embora o pequeno lago dos fundos e uma fila de cabanas indicassem que o lugar tinha sido outrora daqueles que fazem os turistas pararem. Mas, naquele tempo, era apenas a residência pitoresca de uma mulher pitoresca e de sua família. Em princípio de agosto de 1967, minha mulher e eu seguimos finalmente de carro para Kent, Connecticut. Fomos recebidos à porta da hospedaria por um grupo de que fazia parte, Ruth McGarry, duas de suas filhas adolescentes e alguns amigos também. Eve Horner, desenhista da indústria têxtil, natural da Áustria e boa amiga de Ruth, tinha chegado de Nova Iorque para ajudar no que pudesse acontecer naquela noite. Estava presente ainda Paul Kenney, jovem amigo de uma das filhas de Ruth, minha cunhada, Mary Rose, Buck Soveden, viera conosco para dar o passeio e aprender o que fosse possível. Ruth McGarry recebeu-nos com cordialidade, franqueza, estabelecendo imediatamente entre nós um sentido de intimidade. Tivemos os melhores quartos no andar de cima e tratamos de ficar à vontade mesmo. Jantamos e com o correr da noite, sentimos-nos muito descontraídos. Era esse precisamente o estado em que eu queria Ruth para que pudesse cumprir a parte mais importante de minha visita, que era a regressão hipnótica. Quando todo mundo estava suficientemente descansado, descemos para a sala de estar e Ruth McGarry acomodou-se no sofá, enquanto os outros se sentavam mais ou menos à distância a fim de não perturbá-la. O tempo estava agradável e não muito quente. Havia tanto silêncio quanto se pode ter numa casa de campo. Eram poucos os carros que passavam pela estrada e o barulho mais proeminente era o das rãs que coaxavam à beira do pequeno lago. Como faço em geral quando submeto uma pessoa à regressão hipnótica, discuti com Ruth os lampejos ou lembranças conscientes que ela pudesse ter. Isto é, separado do material que surge durante a sessão hipnótica e pode então ser comparado com o que estava no eu consciente. Falou de alguma forma de lembranças de reencarnação. Comecei quando todos se sentaram. Ruth, você pode dizer-me quando foi que isso começou? Eu lhe perguntei. E ela me respondeu. Sempre que me lembrei de meus primeiros anos de vida e assim não foi para mim muita surpresa ver na infância coisas que as outras crianças não podiam ver. Quando eu tinha quatro anos eu tive a impressão muito nítida de que eu conhecia um jardim do século XIV em algum ponto da França. Não havia muita coisa a mais, apenas a imagem do jardim. Depois, quando eu tinha seis anos, eu tive a impressão de que tinha vivido na Holanda do século XVII. Era uma impressão de ter vivido em Leide como uma puritana exilada e revoltada com as vigorosas diversões dos holandeses na hospedaria onde eu morava. Era muito doente, por isso eu morri cedo. Aos sete anos eu tive o desejo muito estranho de dançar ao luar em torno de um templo grego usando um manto esvoaçante. Atribuo isso a puro romantismo, mas não deixa de ser um desejo muito estranho para uma menina de sete anos, convenhamos. Mas sempre tive predileção, desde então pelas coisas gregas e a ideia do templo branco sempre foi muito forte dentro de mim. Mais ou menos na mesma época eu me enchi de uma grande inclinação pela Inglaterra e me tornei pouco a pouco anglófila como ainda sou. Toda a minha vida se tornou orientada para a Inglaterra, isto é, para a Inglaterra do século passado a tal ponto de que eu estou convencida de que eu já vivi lá. Certo, Ruth, e você poderia me dar assim mais detalhes dessas suas vidas passadas? Ela me respondeu Sim, eu sempre vivi como uma mulher. Uma vez eu me afoguei. Sei o que é sentir a água sufocante cobrir o rosto e mergulhar-se na escuridão. Sei também o que é estar deitada num caixão aberto e escutar comentários ou tentar erguer o braço para dizer às pessoas em torno que você está consciente e achar o braço completamente imóvel como se fosse de ferro. A consciência desses fatos do afogamento e da morte me chegou num sonho vívido quando eu tinha apenas nove anos. Devo reconhecer que tenho uma memória fenomenal que recua até quando eu tinha um ano de vida. Minha tia e minha mãe costumavam dizer Mas você não pode lembrar-se disso. Você tinha apenas um ano e meio de idade. Entretanto, eu descrevia um kimono de minha tia ou os globos de luz no apartamento onde morávamos e tudo era absolutamente correto. Tinha também uma imaginação muito viva e é essa uma das razões pelas quais me procuro controlar. Há também uma coisa estranha. Eu posso, em certas ocasiões, realizar coisas inteiramente fora de proporção com a minha capacidade normal, quase como se não fosse eu quem fizesse essas coisas. Uma vez, eu voltei para a casa do cinema e, embora eu toque piano muito mal, sentei-me ao piano e toquei um concerto de Max Steiner como se eu o conhecesse perfeitamente. Em outra ocasião, eu pintei uma marinha porque tinha de ver o mar. Não sou pintora, eu nunca havia pintado a óleo. Já dancei um número de dança popular hindu, já fiz pastelaria dinamarquesa e, recentemente, representei num grupo dramático de amadores, tendo sido acusada de profissional em todos esses casos. É, não admira que eu me sinta como uma impostora. Depois de um momento de silêncio, eu continuei a interrogá-la. Então, eu lhe perguntei, você já teve, em qualquer ocasião, a impressão nítida de estar num lugar onde poderia identificar pessoas, nome de cidades, alguma coisa assim? Sim, acho que sim. Eu tenho impressões muito fortes a respeito do ano de 1857 na Índia. Sinto que foi um ano tremendamente traumático para mim. Tenho a impressão de que minha vida terminou em 1857. Quando eu era uma menina, peguei uma moeda de 10 centos com a data de 1857. Quando vi a data marcada na moeda, eu me senti terrivelmente deprimida e o corpo todo me tremeu. De qualquer modo, a data significou alguma coisa para mim. Tá, e você falou em lembranças de ter vivido na Inglaterra, na Índia e na Holanda. Você já esteve nesses lugares? Infelizmente, não. Nasci em Nova Iorque, onde também nasceram meus pais. E exceto numa breve visita ao Canadá, eu nunca saí dos Estados Unidos. e você já teve alguma vez assim, esse sonho repetidamente? Sim. Quando eu era uma menina, eu sonhava muitas vezes uma cena em que vi uma terra plana e duas mulheres que estavam comigo. O sonho terminava sempre em completo pânico. No meio da planície, havia alguns objetos escuros e cilíndricos que pareciam me dar muito medo. Quando estive no Canadá, eu me vi numa planície com edifícios muito altos ao longe. Tive uma vaga impressão de reconhecimento como se os objetos altos fossem algumas formas de edifício, mas eu compreendi pouco a pouco que o que eu via eram moinhos de vento numa paisagem holandesa que é, sem dúvida, muito plana. Tomei gradativamente conhecimento do fato de que havia um terrível sentimento de pressão para a fuga a toda pressa e o sonho aí se articulava com outro que eu tinha tido durante toda a minha infância e no qual eu fugia por intermináveis escadas, perseguidas sempre por alguém. Costumava acordar aterrorizada, sem poder falar tão real era o meu sonho. Eu tinha a impressão exata de que estava correndo para salvar a vida. De algum modo, os dois sonhos se ligavam. E você conseguiu neste sonho ver assim quem é que estava perseguindo você? Não. Sabia apenas que era a gente, que eu podia ouvir os passos. Parecia que se tratava de guardas, de soldados, mas eu não os via. Via, porém, espadas. O ambiente era o de meados do século XVII. Via de relance botas nas escadas, botas e um manto. Mas não realmente uma pessoa. eu sentia que eu estava na Holanda. E quanto tempo, mais ou menos, durou esses sonhos repetidos? Cerca de dez anos. Depois, foi pouco a pouco desaparecendo e acabou que sumindo por completo. Antes disso, os sonhos foram quase idênticos. Nunca mais voltaram. Mas na década de 1940, eu fiquei momentaneamente aterrada quando vi um prato holandês com um moinho de vento. O objeto me despertou lembranças esquecidas. E você via-se a si mesma nessas visões, nesses sonhos. Era você? Sim, era eu. E qual que era a sua aparência? Você tem como me dizer? Muito semelhante à atual, com a diferença de que os cabelos eram mais pretos e os olhos, eu imagino, eram de um castanho. Mas eu não tenho muita certeza. O rosto era muito parecido, mas o nariz era um pouco menor, mais afilado, arrebitado. Já me vi também em outra encarnação como uma inglesa que morreu aos 27 anos. E algumas dessas vezes você teve conhecimento de algum nome? Não, infelizmente não. Eu não soube de qualquer nome. Eu tive apenas uma forte impressão de identidade. E você teve alguma impressão assim, a respeito de lugares. Lucknow, na Índia. Eu tenho uma impressão desse lugar, não como uma indiana, mas como uma anglicana que vivesse na Índia. Sempre senti uma forte atração pela Índia, numa mistura de fascinação e de ódio, acho, ao mesmo tempo. Você falou anteriormente no ano de 1857, na Índia. Há qualquer relação entre isso e as lembranças de Lucknow que acaba de mencionar? Talvez, talvez. Há um sentimento de terror e, apesar disso, um grande amor da música indiana. Depois, se há um medo enorme de um homem de pele morena. Eu não sei, eu não sei o que isso quer dizer. em consciência e, logicamente, o ano de 1857. Significa alguma coisa para você? Hum, bem, a única coisa que pode me ocorrer é minha avó. Ela nasceu em 1857. Mas isso parece não ter qualquer importância, eu acho. Você já teve sonhos em que se vê caindo assim de uma grande altura? Sim, e isso tem alguma relação com as escadas. Quando eu era perseguida, eu chegava ao alto de uma grande escadaria de mármore. Eu tocava com o pé e voava, tocando o último degrau, como se eu tivesse dado um passo gigantesco. Tinha uma terrível sensação de dor no estômago, como quando um elevador desce muito depressa. Havia alguma continuação nesse quadro, assim? Sempre continuava a fugir. Eu tive a impressão de que se eu parasse, alguma coisa muito terrível iria me acontecer, sem que eu soubesse exatamente o quê. Mas eu nunca parava de correr. Como você conseguiu descer as escadas depois da sua queda? Mas, na verdade, eu não caía. Tocava apenas os degraus. Era verdadeiramente milagrosa a maneira pela qual eu descia aquelas escadas. E como é que você estava vestida? Você se lembra disso? Eu tinha um manto, um manto e uma saia longa. É só o que eu posso ver. Muitas anáguas, saias. E de que período você acha que eram essas roupas? Do século 17, talvez 1630 ou 1640. durante os seus encontros com médiuns e outras pessoas dadas a estudos psíquicos em vista de seu interesse pela percepção extrasensorial, você discutiu algum dia suas visões, seus sonhos dessa forma? Não. Não. Nunca discutia essas coisas com eles. Muitos entendidos me disseram que eu também era psíquica, mas eu me abstive de discutir essas coisas com receio de ser levada ao ridículo. Eu não gosto de que os outros julguem que se trata de um excesso de imaginação da minha parte. Você já tinha sido hipnotizada alguma vez? Não. Acha que você teria boas condições para isso? Você acha isso? Hum, eu creio que sim, porque eu sou de natureza muito cooperativa. Sugeri-lhe, então, que se descontraísse completamente e disse-lhe que a faria recuar no tempo dez anos de cada vez. Quando ela estava com dez anos, por sugestão, é claro, eu perguntei-lhe onde é que ela morava e ela me respondeu na Avenida Nadell, 3852, Manhattan, Nova York. Qual o nome do seu pai? Thomas Francis Raymond. E o nome de sua mãe? Charlotte Maguire. que escola você frequenta? Escola Pública 52. Como se chama sua professora favorita? Senhorita McLowlin. E como é que ela lhe ensina? Ou melhor, o que ela lhe ensina? Poesia. Ela declama poesia. qual é o nome de sua professora de higiene e boas maneiras? É ela mesma. Ela ensinava-me tudo. Usava chifão preto com contas. Ela dizia, gostaria de que as crianças fossem mais cuidadosas. faça uma ideia muito clara da casa de cada uma e sei que se eu for a casa de Ruth Maguire encontrarei tudo por lá em ordem. Tudo será arrumado e perfeito porque é essa impressão que ela dá. Eu ficava muito aborrecida com isso porque as outras crianças riam de mim. Fila então voltar aos sete anos de idade eu lhe perguntei de novo onde ela morava e ela me respondeu na avenida Davidson 2339 no Bronx. E qual era a sua escola? A escola Paroquial Tolentina de São Nicolau. Qual era o nome da sua professora predileta? Era uma freira irmã Bonaventura. Continuei a fazê-la recuar ano a ano. Transpus então o limiar do nascimento e sugeri que recuasse cinco dez vinte anos. E agora o que você está vendo? Olha a sua volta. E ela me respondeu só fumaça grandes nuvens grossas e fumaça e frio muito frio. Sugeri que recuasse ainda mais e chegasse a cem anos antes do seu nascimento. Onde você está agora? eu estou na Inglaterra no Sussex. Onde no Sussex? Não sei ainda. Espere espere um momento. Há uma casa um gramado e minha irmã qual é o nome de sua irmã? Anne E qual é o seu nome? Marta Qual o nome do seu pai? George E o sobrenome? Andrews O que é que seu pai faz? Ele é advogado E onde é que ele mora? Qual é a cidade? Buck Buck Não, 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 não. Stockley é uma coisa relacionada com Stockley e Buck Meister eu não sei eu não sei ele não fica aqui o tempo todo ele viaja e onde é a casa? No campo mas ele tem que ir à cidade de vez em quando e em que cidade está a casa? Dois nomes Stockley ou não, não tá, então me diga qual é o condado Stockley on bound no success alguma coisa assim verifiquei posteriormente esses lugares era pouco provável que Ruth McGuire tivesse qualquer conhecimento íntimo de aldeias e obscuras vilas na Inglaterra desde que nunca estivera lá nem estudara extensamente geografia inglesa não há Stockley na Inglaterra encontrei entretanto um lugar chamado Stocksley no Yorkshire há também Stocksby quanto a Buckmaster existe fica na fronteira entre Lestershire e Lincolnshire quando consultei um mapa minucioso da área descobri que há muito perto de Buckmaster duas outras aldeias que poderiam ser a Stockley a que Ruth McGuire se referia em transe há uma Stonisby ao oeste de Buckmaster e uma Stocker Rocheford ao norte de Buckmaster essas duas aldeias são muito próximas de Buckmaster quanto a palavra Baum há uma aldeia uma aldeia chamada Bowen Cornwall mas duvido de que haja qualquer relação entre Cornwall e Yorkshire neste caso não há Stockley ou on Baum no Sussex de fato nenhum dos lugares aqui mencionados fica no Sussex que é muito mais ao sul não sei por que a pessoa em transe confundiu os condados mas eu julgo notável que tenha falado em Buckmaster uma aldeia ou vila de que eu nunca ouvira falar e que eu só encontrei depois de consultar um mapa minucioso dos condados ingleses mas eu continuei a fazer as minhas perguntas em que ano nós estamos agora? em 1809 como é o nome de sua mãe? minha mãe não está aqui ela já morreu insisti em saber o nome da mãe dela então eu perguntei novamente e ela respondeu Mabel qual era o nome todo dela antes de se casar com o seu pai? Mabel Breen quando foi que ela morreu? quando eu tinha dois anos em 1800 eu acho onde era que você ia à escola? eu não ia à escola e a igreja? onde era? a igreja paroquial santa alguma coisa eu não gostava do ministro ok qual era o nome dele? qual era o nome da igreja? você se lembra? ele tinha dois nomes Holly Benton e cuspia enquanto pregava você se lembra do nome da igreja? santa Hildegard e onde ficava a igreja? na aldeia íamos a pé e eu tinha um chapéu que era lindo onde era a sua casa? bem perto da aldeia era uma casinha bem bonita tinha janelas de água furtada eram de pedra não de tijolos as janelas eram grandes havia um gramado verde lindas rosas no jardim que era muito bem tratado a senhora Benton a senhora Benton era governanta viveu sempre ali ou você deixou a cidade? eu vivi ali até me casar e com quem você se casou? com o oficial do exército o nome dele você lembra? Ronald Whiting e onde é que ele servia? nos dragões de sua majestade eu detestava isso e você se lembra do número do regimento? acho que número 67 quem era o coronel do regimento? você se lembra do nome do comandante? não eu não gostava nada dele mas como ele se chamava? Edward e você se lembra de outros oficiais do regimento? não eu não gozava eu não gozava de boa saúde e só de vez em quando eu ia às reuniões do regimento mas eu não gostava muito deles na verdade eu odiava os militares onde você foi morar depois de casada? sempre receei ser mandada para lugares para lugares tão distantes lugares tão distantes como? para onde você foi mandada? com o seu marido? nós fomos para a Índia na Índia e onde na Índia? Calcutá e depois daquele outro lugar onde houve um levante onde foi o levante? numa cidade? num forte? não era uma cidade grande como Calcutá eu acho que era uma vila Missouri se existe esse lugar não sei quando confirmei a existência do lugar ela continuou meu marido se aborrecia muito comigo porque eu não gostava daquela vida sempre de mudanças e mudanças eu queria voltar para a Inglaterra fazia tanto calor às vezes tudo era bem sujo e os nativos me afligiam ao mesmo tempo que me fascinavam eu não podia enfrentar o problema da Índia eu queria fazer alguma coisa e eu não podia tudo isso me põe irritada nervosa eu achava tudo errado eu não podia compreender o que estávamos fazendo ali ele então saia como sempre fazia deixando-me com os criados havia muitos criados e eu naturalmente nada tinha para fazer isso foi em Missouri em Calcutá em Missouri e depois naquele outro lugar ela pareceu ter dificuldade em lembrar-se do outro lugar então eu lhe perguntei em que ano estamos agora? fomos para lá em 1852 tínhamos de ficar cinco anos antes de sermos transferidos para outro lugar houve então aquele dia terrível em que ele não estava presente para onde ele tinha ido? ora ele teve de ir teve de ir com os outros pensavam que alguma dificuldade estava se aproximando e quem estava criando dificuldades? quais eram as pessoas que criavam dificuldade? os nativos eles estavam muito zangados não nos queriam ali eram os nativos indianos? eram eram civis? sim eram civis eram sikhs do exército e um dia chegaram como um dique acho que foi um dique que se rompeu chegaram gritando saqueando violando eu corri e me escondi pegaram as crianças foi terrível toda a sangueira toda a perversidade não havia lugar onde fosse possível esconder-se eu estava arrasada aniquilada eles não poupavam ninguém estavam alucinados com os olhos injetados frenéticos e em que ano foi isso? nós fomos para a Índia em 1852 e passamos 5 anos lá então foi 1857 é foi 1857 e o que foi que aconteceu depois disso? você deixou a Índia? deixamos sim eu tinha de deixar mas foi o fim de tudo para mim bem eu não fui morta mas teria sido bem melhor se eu tivesse sido morta e o seu marido? ele não estava presente tinha sido mandado naquela outra missão maluca pensaram que havia perigo de onde? de onde? do outro lado do outro lado as duas milhas de distância e então eles chegaram e não respeitaram nada absolutamente nada crianças mortas feridas pisoteadas e onde foi isso? em Lucknow sim em Lucknow nos alojamentos dos oficiais foi terrível e então o indiano apareceu era muito alto ameaçador ele era bem moreno pensei que fosse estrangular-me mas ele me violou não foi horrível? eu nunca percebi porque tinha que haver um império aquela ilhazinha verde chegava porque tínhamos de ir pra lá em primeiro lugar onde estava o seu marido nessa ocasião? tinha sido mandado com as tropas para o outro lado de onde suspeitavam que viria o perigo e logo que saíram os homens chegaram selvagemente como uma inundação de ódio humano não havia apelação não havia nada que os atingisse aquele homem grande ameaçador com o grande nariz adunco encostou-me na parede olhava-me fixamente e eu pensei que ele fosse me beijar mas não foi revoltante terrível porque algumas pessoas entre nós não morreram tivemos de viver com essa lembrança e depois disso vocês voltaram para a Inglaterra é isso? eu não cheguei lá e o que foi que aconteceu? eu caí caiu? de onde você caiu? do navio não sei se caí mesmo ou se eu fui empurrada eu me sentia tão infeliz para onde estava indo o navio? estava voltando para a Inglaterra meu marido estava furioso por quê? porque ele estava furioso? mostrou-se bem pouco lógico eu acho que ele queria que eu fosse assassinada em vez de ter sido violentada disse que eu estava bem tendo sido tocada por um nativo estava manchada nem sequer me dirigia a palavra e quando você caiu do navio o que foi que lhe aconteceu? eu me afoguei senti a água fechar-se em torno do meu rosto e não me incomodei mas foi terrível lutei por um momento então senti-me invadida de um estranho sentimento de felicidade felicidade eu tentei respirar mas eu não pude e finalmente eu desisti de lutar o que foi que lhe aconteceu depois disso? você se lembra? eu desmaiei respirei dentro da água e eu não me lembro de mais nada lembro-me de estar morta devem ter recolhido meu corpo lembro-me de estar num caixão deviam ter recolhido o corpo porque eu estava num caixão e estava em volta dizendo coisas que geralmente se dizem nessas ocasiões você estava se vendo dentro de um caixão é isso? sim eu via-me devia estar a bordo eu via o caixão via as pessoas que passavam e queriam dizer-lhe ou melhor eu queria dizer-lhes que as ouvia perfeitamente eu tentava mover o braço mas era como se fosse de chumbo eu não podia mover-me não podia virar-me não podia nem enrugar o nariz não podia dar nenhum sinal de que eu estava presente que eu ouvia tudo e depois disso nada depois disso nada mais tarde pesquisei o espantoso relato de sua presença numa existência anterior durante a rebelião indiana em primeiro lugar Ruth Maguire não era uma estudiosa da história indiana se possuía algum conhecimento geral da política imperial inglesa na índia durante o século 19 esse conhecimento não podia abranger coisas específicas como a localização das batalhas e dos cercos mas interroguei exaustivamente Ruth e estou convencido de que ela não tinha nem conhecimentos gerais sobre a índia inglesa no tempo da rainha vitória nem mostrou qualquer interesse por esse período salvo pelo que lhe aconteceu em outra existência se Ronald Wheaton fazia parte dos 67 dos dragões podia estar na índia inglesa no momento crítico a rebelião se verificou em 1857 os Sikhs desempenharam de fato um papel nela embora em várias ocasiões tenham apoiado o esforço colonial britânico e nem sempre tomassem o lado dos rebeldes pouco depois pedia Ruth em transe que voltasse a seu posto na índia e me respondesse a algumas perguntas que é um sepói ou cipaio e sem hesitar num instante ela respondeu é uma espécie de nativo e o que é que ele faz assim profissionalmente está com as tropas não é? duvido muito que Ruth McGuire tivesse o conhecimento necessário para descrever corretamente o significado da palavra sepói o fato de que ela não usasse o termo não quer dizer que não conhecesse eu fizera deliberadamente a pergunta para ver qual seria a reação dela ela falou de Lucknow e das terríveis coisas que ali aconteceram é um fato histórico que a vila militar de Lucknow foi sitiada pelas tropas rebeldes e que milhares de pessoas foram mortas nessa ocasião em Lucknow e em Delhi Delhi caiu em poder dos rebeldes mas foi finalmente sitiada e retomada pelas tropas coloniais inglesas e nessa ocasião houve uma grande carnificina Lucknow foi então libertada e as mulheres crianças e os sobreviventes da guarnição partiram é verdade também que muitas se não quase todas as mulheres foram mandadas para a Inglaterra depois dos dois anos de terror passados durante a rebelião na Índia Ruth McGarry ainda em transe profundo parecia estar vivendo de novo o terror de seus últimos momentos na terra como esposa de um oficial inglês resolvi continuar as minhas indagações sobre o que acontecera depois da morte qual foi a sua sensação seguinte eu perguntei nenhuma respondeu ela brandamente apenas uma névoa escura depois houve pessoas sombras e presenças gente que eu não conhecia mas minha mãe estava lá minha mãe estava lá eu a vi como foi que ela lhe apareceu muito acolhedora agradável nessa ocasião ainda estava assim perto do navio você acha isso? não não era uma planície nevoada vi minha mãe e eu tive o sentimento agradável de que afinal eu a havia encontrado depois havia uma criancinha que morrer ao nascer só isso parecia que nós estávamos nos movendo muito lentamente quase como se não estivéssemos caminhando mas movendo-nos sobre uma fita mais ou menos como se vocês estivessem deslizando é isso? sim isso depois houve uma grande luz encaminhei-me para a luz mas esta era tão intensa que eu senti que minha mãe estava como que me empurrando não me julgava com forças para mover-me mas ela parecia ter a energia necessária havia mais alguém uma presença que eu não podia saber ao certo o que era ou quem era mas havia uma força que me impelia e eu me movi nessa fita luminosa em direção à luz você viu mais alguém que você conhecesse? sim havia mais alguém um avô era muito bondoso e me disse que eu não tivesse medo pois ele já estava ali havia muito tempo disse que depois que eu estivesse lá e estudasse um pouco eu sairia e iria para a luz malva e eu pensei que era linda pois era como violetas e você estudou? você se lembra disso? não eu não me lembro mas parece que eu adquiri algumas vantagens mas eu não me lembro dos detalhes era como crescer respirar e essas coisas que não se sentem apenas acontecem continuei então em direção à luz e quando você chegou na luz o que foi que você viu? a luz era forte ofuscante até mas não me ofendia a vista era brilhante era bela havia gente nela ou pelo menos perto dela a claridade era muita para saber havia gente uns vultos azulados em volta havia também uma música deliciosa bonita que eu não sabia de onde vinha e alguém nesse tempo falou com você? bom falar propriamente não havia alguma espécie de comunicação e eu me lembro de que me disseram que fosse boa e dócil e eu saberia por que tinham me acontecido coisas terríveis e que eu devia aprender que por mais que fosse a crueldade a insensatez e a selvageria com que me haviam tratado a minha reação devia ser de amor amor e amor nada de ressentimentos nem de arestas mas uma suave bela e descansada receptividade receptividade e aceitação não uma docilidade passiva apenas disseram-me que eu cresceria se procedesse assim eu estava muito aterrada quando passei para o outro lado e odiava o meu marido por ser tão obstinado e incompreensivo eu odiava os homens eu odiava o homem que tinha me violentado e você reconheceu algumas das pessoas em torno da luz eu tive a impressão de encontrar algumas tias primas até algumas amigas e como foi que você saiu desse lugar era como se estivesse descendo um rio num barco muito devagar não havia realmente a consciência de movimento mas apesar disso sabia que eu não estava parada que nada estava parado e para onde vocês estavam indo você tinha alguma consciência disso eu não sabia para onde ia mas era o que todos diziam havia um homem ponderado e sábio que parecia estar comigo ele era muito gentil muito calmo muito desprendido e ele dizia venha minha filha silêncio silêncio ele lhe disse alguma coisa sobre a sua condição sim ele disse perca todo o ressentimento que tem que ainda sente por aquilo que lhe aconteceu porque isso só aconteceu para que você aprendesse a amar não posso mas eu não posso eu dizia e ele murmurava pode sim minha filha venha comigo por fim eu resolvi respeitá-lo eu queria compreender eu queria também a aprovação dele eu queria crescer e eu acompanhei mas disse não voltei a minha Inglaterra ao meu lindo pedaço de verdura no meio do mar e ele dizia vai voltar a vê-la não sairá do lugar não se preocupe com isso venha comigo era notável muito mais simpático do que o pregador e para onde vocês foram depois de estar com ele qual foi a etapa seguinte da jornada eu tive a impressão de que eu caí numa espécie de sono e onde era que você estava dormindo você se lembra era numa cama alguma coisa assim não 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 havia nada de material ali foi uma coisa que eu tive que me habituar mas eu queria meu vestido com as fitas pensava muito nele até que eu aprendi que não se deve pensar em roupas eram coisas sem importância mas não era propriamente o vestido compreenda sem nada de vaidade feminina mas o vestido era precioso para mim porque estava ligado a boas recordações e eu queria naquele momento ter boas recordações tá vamos lá calma você foi dormir e o que que aconteceu depois eu dormi muito tempo e o que que aconteceu depois disso eu acho que eu aprendi coisas enquanto eu estava dormindo não propriamente dormindo eu estava descansando obedientemente e depois de aprender essas coisas você continuou a aprender eu fiquei em companhia de pessoas durante algum tempo vivendo uma espécie de vida mas não como na terra é diferente havia antes muitas coisas que eu tinha de superar eu tinha achado que era uma senhora distinta a dama inglesa fazendo suas visitinhas aos pobres pois isso é tolice sabia não é bondade coisa alguma não se pode agir apenas assim e parar é preciso começar do princípio e mudar principalmente as atitudes estas e não apenas as palavras exteriores foi o que eu aprendi e depois eu me interessava muito pela bíblia lia todos os dias eu rezava muito sendo o que em geral se chama uma pessoa piedosa mas quando eu olhei para tudo de lá eu não pude deixar de rir das minhas pequenas vaidades eu não sabia nada fazia apenas gestos só depois que se disciplinam e acertam os movimentos íntimos é que realmente se sabe o que se pode dizer que realmente aprendeu e depois eles me ensinaram os verdadeiros valores você continuou com essas pessoas ou você prosseguiu você seguiu em frente eu me lembro que fiquei com elas durante algum tempo eu fiquei muito feliz em aprender essas coisas e então me falaram em voltar para experimentar o que eu havia aprendido mas isso era coisa que eu não queria porque eu me sentia muito feliz ali mas quem disse que você tinha que voltar o homem mais velho e sábio e qual era o nome dele eu o chamava de senhor mas ele tinha um nome o nome era parecido com valentine mas não era valentine ele lhe disse quem ele era disse que era meu professor mas quem que ele era aqui na terra não sei eu nunca perguntei então ele disse que você tinha que voltar você não gostou mas você voltou de qualquer modo eu não tinha outro recurso essas coisas são todas decididas e como foi a sua volta o que aconteceu exatamente bem ele me disse está na sua hora aqui você aprende pratica medita tem a ideia certa a atitude certa mas não pode saber se você é capaz de manter tudo isso se você não tentar no mundo para saber se isso passou a fazer realmente parte de você como foi que eles fizeram você voltar disseram-me que eu tinha que ser um bebê e eu disse que eu não queria um bebê molha as fraldas a cada instante isso era muito aborrecido então eles sorriram e disseram que não havia outro jeito e que eu seria um belo bebê de quem todos gostariam mas eu pensei que era uma grande indignidade e eles disseram não isso é orgulho uma coisa que você terá de dominar e como foi que eles fizeram isso você se lembra de alguma coisa eu acho que eles me fizeram dormir eu não sei muito bem eu tive a impressão de que ia dormir então eu dei uma espécie de mergulho de giro tá e depois foi isso eu estava de volta aqui e qual é a primeira coisa que você se lembra depois disso eu lembro-me de chorar de chorar nos cabelos de minha mãe eram cabelos castanhos longos belos e eu me lembro de que ela os escovava e eu gostava muito de ver isso eu era um bebê mas era mais esperta do que eles pensavam e eu ficava exasperada com isso você sabia quem tinha sido antes de ser um bebê nessa ocasião não mas eu sabia que havia uma intenção e essa era a diferença não se trata apenas de um bebê cheio de covinhas e de pensamentos tranquilos é uma coisa que eles não sabem ou não podem compreender meus pensamentos eram sempre inquietos e indagadores eu queria saber tudo o que estava acontecendo eu percebia tudo eu não podia explicar nada e eles não me escutariam se eu explicasse mas quem eram eles você se lembra dos nomes deles eles eram seus pais sim meus pais nesta vida isso aconteceu há muito tempo 1909 e minha tia minha mãe e minha avó foram muito importantes e muito boas para mim desde que Ruth tinha falado de outras encarnações quando discutíamos suas lembranças no estado consciente eu resolvi fazê-la recuar ainda mais ordenei-lhe que voltasse além da Índia recuando ainda mais no tempo estamos agora há 300 anos antes de seu nascimento atual o que que você vê? eu vejo fumaça num quarto uma lareira estou num quarto e a lareira está fazendo fumaça eu sinto arder a garganta mas não podem abrir a janela faz frio eles não vão abrir a porta você está se vendo? estou que idade você aparenta? cerca de 12 anos eu acho qual é o seu nome? é um nome bíblico Magdalene Magdalene Darling em que cidade você está? estamos agora na Holanda nós não estamos na Inglaterra mas nós falamos inglês e as outras pessoas não falam você se lembra do ano? o ano é 1613 e a cidade? Leide o que é que vocês estão fazendo aí? tudo é muito confuso meu pai estava na casa mas quase não aparece mais mas minha tia e minha mãe estão aqui e nós temos de esperar pois se fala de passagem para o novo mundo tá e em que navio vai ser a passagem? não sabemos estamos esperando e temos quartos na hospedaria nesta hospedaria na cidade quem vai mandar os navios? bem sinto muito dizer mas nós não temos bons conceitos na Inglaterra na verdade somos pessoas muito respeitáveis talvez respeitáveis demais que religião vocês têm? somos puritanos você se lembra do nome da companhia que vai mandar os navios o nome do proprietário dos navios bem eu não dava muita atenção a essas coisas eu não tinha saúde compreende tinha essa tosse minha mãe e minha tia estavam ao meu lado e se aborreciam com isso viviam dizendo que eu tinha de ter bom ânimo e fé inabalável chegaríamos ao novo mundo e tudo então seria diferente não seríamos mais perseguidos e tudo isso mas tudo parecia tão sem esperança já estávamos há tanto tempo ali de que cidade da Inglaterra vocês tinham vindo? os seus pais tinham vindo de que lugar? meu pai é do norte e de que cidade ele é? North Reading on the moon e onde é North Reading? qual é a aldeia? Horton qual é o nome do seu pai? John Darling e o nome da sua mãe? minha mãe era Johanna qual era o nome da família dela antes do casamento? Bliss de onde ela era? de que cidade da Inglaterra? ela também era do norte de Durham é perto de Newcastle minhas pesquisas posteriores confirmaram a validade das afirmações de Ruth Horton fica perto de Yorkshire embora nos mapas atuais esteja em West Reading e não em North Reading ainda que esteja na parte de West Reading Durham está realmente pouco ao sul de Newcastle e não é também muito longe de Horton só alguém com grande conhecimento de geografia inglesa poderia saber dessas coisas eu já estive na região e não me lembro desses lugares por outro lado o sobrenome Darling é muito comum no Yorkshire em 1612 os holandeses fundaram Nova Amsterdam que hoje é a cidade de New York na realidade os puritanos que tinham ido para a Holanda em consequência das perseguições que sofriam que sofriam na Inglaterra emigraram alguns anos depois da data de 1613 que Ruth deu enquanto estava em transe na sua maioria os emigrados partiram entre 1629 e 1637 mas é inteiramente possível que alguns partissem antes disso não há dúvida de que os puritanos ingleses passaram algum tempo na Holanda onde havia disposições muito mais favoráveis para a religião deles Leide é a maior cidade da costa de fronte da Inglaterra de fato muitos puritanos encontraram refúgio na Leide do século 17 então eu continuei o meu interrogatório a Ruth você vai então com elas para o novo mundo sim eu vou com minha tia irmã de minha mãe devemos ir para a colônia de Playmount mas chegaremos lá nunca há lugar a bordo dos navios temos de esperar e esperar e são desastres sobre desastres e minha mãe diz que eu vou acabar falando holandês coisa que ela particularmente não deseja na opinião dela os holandeses são muito rudes mas é preciso ver que os homens da hospedaria é que são grosseiros você se lembra do nome da hospedaria em Leide eu acho que era três turcos e o ano ainda é 1613 sim é úmido frio mas a lareira sempre faz fumaça lá embaixo é mais iluminado mais quente mas nós preferimos não descer por causa dos barulhentos holandeses e minha mãe não quer que eu me exponha a eles e então você fez a travessia no navio não eu nunca cheguei lá eu morri em Leide ah e que idade você tinha 13 anos seus pais voltaram para a Inglaterra eu não sei na verdade eu não sei o que aconteceu com eles eu tinha essa tosse eu estava passando mal eu não saia da cama não podia sair do quarto e eles viviam dizendo coragem menina você vai ficar boa mas eu quanto tempo você passou na Holanda 3 anos ficaram sempre ali naquela hospedaria estivemos a princípio com uma família mas a casa era muito cheia de gente e meu pai disse que nós ficaríamos melhor na hospedaria você se lembra como era a casa dessa família era uma fazenda no campo e eu gostava muito de lá porque havia macieiras vacas moinhos de vento que eu gostava muito de ver rodar ah você gostava dos moinhos de vento eu gostava sim durante o dia mas a noite eles me metiam medo porque pareciam gigantes com sete braços girando e girando à espera de quem eles iriam devorar as crianças eram simpáticas e os holandeses da fazenda eram gentis mas quando tivemos de ir para a cidade tudo foi diferente como era o nome da fazenda na aldeia onde viviam você se lembra era Greek ou uma alguma coisa parecida era perto de Leide Leide era a grande cidade mais próxima em que província ficava o nome começava com U U ah seria Uthred isso Uthred mas nós não nos incomodávamos muito com o lugar onde nós estávamos nós estávamos contentes de ter saído da Inglaterra e havia muito o que fazer patinar no gelo do inverno andar num barco a vela que corria pelo gelo coisa de que eu gostava muito depois fomos para a cidade era horrível pouco limpo foi quando então eu morri na hospedaria no quarto da hospedaria já estava ficando tarde e eu percebi sinais de cansaço em Ruth e resolvi trazê-la de volta ao presente isso me tomou apenas alguns momentos e ela acordou sem se mostrar abatida pela hora que havia passado sob transe hipnótico e ela não se lembrava de absolutamente nada e se mostrava alegre bem disposta na manhã seguinte depois de um café reforçado voltamos para Nova York deixando Ruth feliz e calma com o conhecimento de que revelara tudo sobre suas reencarnações e na expectativa de que as minhas pesquisas confirmassem tudo ou pelo menos parte delas não fez perguntas não quis saber de nada do que havia dito enquanto hipnotizada mas começou a ler sobre o tema da reencarnação e se interessou por livros de que nunca havia pensado senti que não podia impedi-la de fazer isso desde que ela me havia dito sob hipnose tudo que sabia e havia pouca probabilidade de mais alguma coisa lhe escapar desta vez as técnicas descritas por Joan Grant e o doutor Dennis Kelsey no livro muitas vidas que escreveram em colaboração impressionavam-na e ela resolveu tentá-las na sua pessoa usou um pêndulo para evocar outros níveis de consciência sem dúvida o método deu resultado no caso dela em fevereiro de 1968 comunicou-se novamente comigo descreveu de maneira muito vívida um mercado em Calcutá e acrescentou alguns detalhes ao seu terrível regresso para a Inglaterra a bordo de um navio ela ficará grávida em consequência do que lhe havia acontecido durante o cerco de Lockdown além disso havia ou melhor tinha havido uma espécie de simpatia entre ela e um oficial indiano a bordo do navio o qual a protegera dos outros e depois forçara suas atenções sobre ela em particular apesar das fortes impressões ela ainda duvidava pessoalmente da validade desses fatos pré-natais e fazia questão de me informar que não podia provar nada disso continuamos continuamos a corresponder e nos encontramos várias vezes para jantar essas ocasiões eram sempre agradáveis e festivas mas não discutíamos então o grave assunto da reencarnação as visões ficaram evidentemente em seu subconsciente e se tornaram mais profundas porque em julho de 1969 ela anotou para mim algumas das mais importantes a visão de um mercado em Calcutá era ainda mais marcante a mulher do coronel se chamava Dora e estava no mercado para comprar objetos de metal vasos fazenda e comida também Dora usava um vestido de xadrez escocês verde e branco com saia preguiada ao passo que Ruth usava um vestido claro e liso de musselina as duas mulheres usavam chapéus e sombrinhas uma mulher está agachada perto de uma mesa baixa onde estão arrumados alguns doces feitos de damasco amamenta uma criança cuja cabeça está coberta de moscas Dora tira um lenço da bolsa e entrega-o à mulher mostrando-lhe que ela deve enxotar as moscas com ele a mulher sorri em agradecimento e cobre com o lenço a cabeça da criança as duas mulheres se afastam outra visão mostra uma igreja de pedra na Inglaterra com uma torre quadrada coberta de era Ruth vê-se de pé na escadaria ao lado de seu novo marido ele está fardado ao passo que ela está com o vestido e o véu de noiva e muito nervosa há amigos e gente do lugar que jogam neles pétalas de flores Ruth se embaraça com aquilo deseja que já estivessem a bordo do navio que deve levá-los para Calcutá fecha os olhos e sabe que terá de atravessar entre as alas de gente para chegar à carruagem e isso é uma coisa que a enche de medo a terceira visão mostra na sua casa na vila de Lockdown todos os homens todos os homens estão ausentes salvos os poucos que estão fazendo o serviço de guarda há horas que os tambores batem e algumas mulheres estão loucas de medo mas procuram não dar demonstração disso a criada a criada da senhora e vê tudo ficar escuro então ela perde os sentidos numa visão final aparece a bordo do navio de volta à Inglaterra mas não se sente feliz vê-se no beliche enquanto o navio se balança loucamente ela está passando muito mal mas Dora pensa que tudo não passa de enjoo está tentando dar-lhe mingau e chá entretanto Ruth está passando mal por outra razão ela está grávida do senpai que a violentou está manchada é o que seu marido pensa não lhe resta outro remédio se não virar o rosto para a parede e morrer foi o que ela disse quando todos estiverem dormindo ela sairá para o converse ficará inclinada sobre a frágil amurada se o navio der uma guinada e ela cair quem se importará com isso não há nada senão infelicidade e a vida dela está acabada ora essas quatro visões são apenas repetições e floreios do material de que Ruth falou em parte conscientemente e mais extensamente sob hipnose não há algum detalhe que não se encontrem nas primeiras versões é sem dúvida inteiramente possível que Ruth tenha abordado as suas histórias consciente ou inconscientemente com detalhes capazes de melhorá-las mas eu não penso assim disso não se pode adivir qualquer vantagem é um fato desagradável que ela está registrando e uma pessoa menos sincera do que Ruth procuraria talvez suprimi-lo ao menos em certos detalhes é claro que contando-me todas as suas lembranças de reencarnações Ruth se livrou das pressões que as mesmas causavam creio que aceitou esses fatos como uma parte legítima de sua personalidade reconhecendo a necessidade de seus sofrimentos anteriores o que torna o caso de Ruth Maguire particularmente interessante nos anais do material de reencarnação é a sua sinceridade total na narração dos fatos e sua relutância inicial e o seu conhecimento específico de pequenos detalhes geográficos da Inglaterra e da Índia incompatíveis com o estado geral de seus conhecimentos de qualquer modo o caso parece autêntico e deve ser considerado um caso válido de reencarnação acho em particular de muito interesse a descrição que faz de sua fase intermediária que se segue a uma morte e precede a outro nascimento oferece uma visão de relance do mecanismo de novo nascimento ainda que não dê solução a todas as questões correlatas mas parece indicar que temos o pouco poder de decisão quanto a voltar ou não voltar a este vale de lágrimas capítulo 6 a senhora de atlanta June Volpe nasceu numa pequena cidade da Pensilvânia sendo filha de um casal comum que vive agora de aposentadoria na Flórida quando ainda não tinha 20 anos June se casou com Sam Volpe homem de origem italiana ela é de origem teuto holandesa acabaram indo morar numa pequena cidade do centro-oeste da Pensilvânia onde compraram uma casa e onde Sam iniciou uma carreira na indústria de vidros o trabalho dele não era nem espetacular nem monótono e a família de June não era diferente da de seus vizinhos com seus quatro filhos tinham sempre o que fazer e mesmo quando os dois filhos mais velhos deixaram a casa havia ainda muito o que fazer o filho mais velho foi prestar serviço militar e uma filha se casou só os dois filhos mais moços estão ainda em casa June e Sam viviam uma existência agradável ainda que um tanto plácida demais longe das caudais da aventura longe de qualquer cidade grande para chegar a Pittsburgh a cidade grande mais próxima é preciso fazer muitas horas de carro June já esteve em Long Island e conhece alguns pontos do estado de Nova York além da Pensilvânia mas só em 1959 quando ela tinha 29 anos foi que fez a sua primeira grande viagem em junho daquele ano partiu pela primeira vez para o sul rumo a Flórida onde estavam seus pais a primeira semana de sua estada em Silver Springs transcorreu sem novidades chovia e June se afligia um pouco com o mau tempo uma noite ela estava sentada na cozinha remendando algumas roupas quando sua filha mais velha que estava morando com os pais de June aproximou-se dela e disse antes que a senhora volte para casa mamãe eu quero que venha ver a casa mal assombrada June começou a rir porque a própria ideia de uma casa mal assombrada ali era totalmente estranha não acreditava nessas coisas mas a filha insistiu é verdade mamãe a casa é mal assombrada pela mulher que vivia lá June é uma pessoa prática e já ia deixar de lado o que ele dissera à filha de 15 anos quando a mãe dela falou sugerindo que na manhã seguinte a filha fosse visitar a casa logo depois do café querendo encerrar a conversa June concordou mas sem muita vontade de ir e ver a tal casa mal assombrada com isso o assunto foi encerrado e a conversa se transferiu para assuntos de família cerca de 11 e meia da noite June foi para a cama e adormeceu imediatamente de repente viu-se sentada num carro de dois bancos com uma capota cheia de franjas dois homens estavam sentados no banco da frente conversando e uma senhora negra enorme estava ao lado dela resmungando e manifestamente muito preocupada com o conforto de June o mais estranho era que June se via a si mesma usando um longo vestido branco tinha cabelos longos e castanhos levava nas mãos uma sombrinha que agitava nervosamente queria correr ir mais depressa e sentia o nervosismo empolgar o corpo enquanto ela insistia com o cocheiro para que fosse mais depressa passaram por uma aldeia seguindo uma estrada de terra passaram por casas de madeira e de tijolos lojas uma igreja tudo isso com postes de metal para amarrar cavalos na sua maioria de ferro com uma cabeça de cavalo ou um anjo no alto e uma argola de metal para amarrar os cavalos viu então uma estaçãozinha vermelha de estrada de ferro com uma linha de bitola estreita e um belo chafariz com três querubins que sopravam trombetas de onde a água jorrava as ruas eram orladas de palmeiras e de grandes árvores copadas erguilhandas de musgo soprava uma brisa quente bastante agradável que lhe agitava as saias e os cabelos caídos sobre os ombros por fim o carro chegou ao fim da viagem e entrou por uma estrada de terra à esquerda de um lado ela notou o trigo louro agitado pela brisa do outro lado da estrada via-se o milho já crescido o homem jovem que dirigia o carro de dois cavalos voltou-se e disse para ela lá está já se pode ver daqui onde onde ah sim eu estou vendo agora ande depressa senão eu mesma vou sair daqui e dirigir o carro o homem riu zombando dela e tocou os cavalos um pouco mais depressa na curva apareceu então uma grande casa branca de dois andares com uma estrada circular ou melhor uma entrada circular para carros e uma grande árvore frondosa diante da varanda que se estendia por toda a frente da casa havia flores no pátio e o gramado era um tapete verde que parecia estendido expressamente para ela mal o carro parou ela saltou subiu para a varanda e entrou na casa chegando a um grande vestíbulo ouviu-se dar gritos de prazer enquanto corria de uma sala para outra é uma beleza eu adoro tudo isso eu adoro tudo é meu viu uma escadaria direita à esquerda da escadaria havia uma sala entrando pela porta notou uma biblioteca à direita havia um mural de uma cena de caçada na parede do lado esquerdo acima de um sofá de veludo vermelho em estilo vitoriano as estantes que chegavam até o teto eram separadas por uma linda lareira de madeira e tijolos todas as paredes da casa eram brancas correu então a casa toda vendo todas as peças e notando que havia cinco quartos no andar de cima todos com sua lareira e belamente mobiliados foi invadida por um sentimento dominante de ter chegado à sua casa e se sentiu transbordante de felicidade e contentamento via-se no sonho não parecia consigo mas de qualquer modo identificada com a pessoa que corria à casa a moça a quem via devia ter em torno de 18 19 anos ou talvez um pouco mais velha mas não era absolutamente como June na época em que tinha o sonho não podia compreender como podia ser ao mesmo tempo ela mesma e a moça do sonho acordou bem cedo com um sentimento estranho vago quase de mal estar não podia compreender isso porque tinha tido um belo sonho afinal por que a fazia sentir-se tão mal quanto mais tentava afastar do pensamento o sonho e a inquietação que a havia acompanhado pior ela se sentia a chuva tinha parado e amanhã era quente úmida logo que acabaram de tomar o café e levaram ou melhor lavaram a louça o pai de June lembrou-lhe que ela havia prometido ir ver a casa mal assombrada ainda sob a influência perturbadora do sonho June concordou assim com um pouco de má vontade sua filha Lolly e seu filho Mitch incorporaram-se ao passeio o pai de June notou que ela não estava muito bem então ele lhe perguntou o que há com você hoje June ela sacudiu a cabeça não não é nada não eu só tive um sonho desagradável mas eu vou ficar bem o pai concordou e não entrou mais no assunto ao fim de algum tempo o cenário começou a parecer estranhamente conhecido com crescente agitação June notou que sabia o caminho embora soubesse que nunca tinha estado ali em toda a sua vida em breve o carro entrou numa cidade fantasma entre aspas totalmente deserta chamada Red Mill a cidade era exatamente a mesma que ela tinha visto em sonho na noite anterior mas as casas e as lojas estavam em ruínas e até do chafariz no centro da cidade só havia destroços June conhecia todos os detalhes daquele lugar sabia exatamente onde era que o seu pai deveria virar para tomar a estrada que levava a casa do seu sonho e de repente ele não fez outra coisa tudo isso era um pouco amedrontador e atordoante mas o interesse que sentia era tão forte quanto o fora no sonho o pai de June parou o carro no começo de um caminho tomado pelo mato que substituía também o trigo e o milho que vira no sonho a casa estava enegrecida pelo tempo estava caindo aos pedaços a varanda havia quase desaparecido de repente June começou a correr na direção da casa seguida pelos filhos o pai os havia deixado dizendo que tinha um assunto para resolver na cidade iria buscá-los depois a filha de June tinha estado já muitas vezes na casa mas não sentira nada de especial para ela era uma casa velha como qualquer outra onde era bom brincar mas onde não havia manifestações psíquicas nem coisa alguma fora do comum a casa estava inteiramente vazia salvo na sala onde um lavrador da vizinhança estava guardando cereais mas June não havia a casa como ela era via como tinha sido quando ela a conhecera em outra existência sentia um assomo de contentamento como se tivesse estado muito tempo ausente e afinal tivesse finalmente voltado para a casa June e seus dois filhos correram a casa toda lembrou-se das cortinas de renda nas janelas da sala de jantar mas sabia que isso era impossível não havia mais cortinas de renda tudo desaparecera menos a esmaecida cena de caça pintada na parede da biblioteca era o mesmo mural que ela tinha visto em sonho naquela noite aqui havia uma mesa murmurou June e o sofá era ali como é que você sabe mamãe perguntou a filha alarmada com estranho conhecimento que a mãe tinha de uma casa que nunca vira June não respondeu ela também não sabia quando iam saindo Lolly falou a mãe de um terrível crime de morte que se verificara naquela mesma casa foi a primeira vez que June ouviu falar na senhora Sims sem dúvida a filha tinha recolhido algumas das histórias que corriam no lugar a respeito da casa abandonada em outros tempos tinha vivido ali uma senhora Elizabeth Sims que fora assassinada mas nunca se tinha sabido a causa da sua morte e nem o nome do seu assassino ora June estava na casa que conhecia tão bem e entretanto não podia conhecer subiu com as crianças e ouviu a filha dizer foi nesse quarto mamãe que a senhora Sims foi assassinada apesar dessas palavras sinistras June sentiu-se em paz naquele quarto ao fim de algum tempo desceu a escada voltou a biblioteca chovia de novo lá fora e resolveram ficar esperando que a chuva passasse o pai de June já devia ter voltado e estar esperando na estrada enquanto esperavam Lolly disse de repente eu gostaria de saber a última coisa que ela fez naquela noite antes de subir e ser assassinada mal a filha disse isso June sentiu mãos invisíveis agarrarem-na por trás pela cintura e teve a impressão de que não tinha mais controle sobre o seu corpo nem sobre o que ela dizia de qualquer modo foi levada primeiramente para a lareira então ela disse ela ficou aqui por um momento olhando as fotografias no consolo da lareira ela disse achando a sua voz um tanto estranha mas continuou depois foi empurrada literalmente através da sala pela porta e escada acima com uma das mãos segurava a vela e com a outra levantava a bainha da saia estava muito cansada ela estava preocupada com alguma coisa June então ouviu a voz inquieta da filha que que é isso mamãe você está com um jeito tão esquisito está tão pálida estou com medo não faça isso o que que está acontecendo mas June não a estava de fato ouvindo não podia falar quando chegou ao penúltimo degrau ouviu no vestíbulo passos pesados que se encaminhavam para ela ela teve medo de repente voltou-se não podia mover-se para descer a escada alguma coisa estava empurrando-a para trás fazendo-a subir e subir June agarrou-se desesperadamente ao corrimão e procurou descer a escada a sua blusa nova se rasgou nas costas sentia-se nauseada e ficou na varanda de frente ou no que dela restava durante algum tempo tentando respirar profundamente com bastante dificuldade o pânico se havia dissipado mas ela podia lembrar-se perfeitamente da impressão de mãos humanas em suas costas não havia dúvida de que alguém na casa por mais invisível que fosse essa pessoa queria que ela subisse a escada June e seus filhos iam saindo mas ela continuou a ouvir alguém que a chamava da casa volte por favor volte não vá embora ela travou uma batalha desesperada dentro de si mesma para não se virar e voltar correndo para a casa subindo as escadas por fim voltou-se para olhar e viu uma moça com um longo vestido branco e cabelos castanhos compridos na janela a moça da janela parecia-se muito com ela quando voltavam no carro para Silver Springs os filhos lhe perguntaram por que ela havia procedido de maneira tão estranha a senhora nos assustou mamãe disse-lhe uma das filhas June fez um gesto de assentimento com um sorriso triste ela também estava assustada nenhum de seus filhos ouvira a voz nem vira a aparição na janela mas ambos tinham visto como ela se comportara na escada e notaram também o rasgão na blusa naquela noite ela contou aos pais o que lhe acontecera bem são coisas que acontecem disse o pai e com essa observação o assunto foi encerrado a medida que os dias se passavam June ficou mais convencida de que a aparição da janela tinha sido apenas um exagero de sua imaginação pensou que por algum motivo ou por outro ficara agitada e no estado nervoso em que se encontrava em virtude da estranha coisa que lhe acontecera na escada ela podia quem sabe ter imaginado a visão de uma mulher que na realidade nem estava ali no resto do tempo que passou em Silver Springs não teve mais sonhos fora do comum quando voltou para casa na Pensilvânia um mês depois o marido notou entretanto que havia uma grande mudança nela era quase como se ela se tivesse tornado outra pessoa antes da viagem a Flórida ela tinha um temperamento tímido e cordato passava a ser muito mais exigente complicada nos seus interesses havia nela um entusiasmo um desejo de lutar por aquilo em que acreditava que antes não existia desde os fatos estranhos que tinham sucedido na velha casa ela sentia um forte desejo de volta e sabia que um dia ela teria de fazer isso de vez em quando notava um traço de sotaque sulista em suas palavras o caso não lhe dava paz e ela acabou escrevendo para o pai pedindo-lhe que a ajudasse de uma vez por todas a saber o que significava afinal tudo aquilo o pai sugeriu que ela entrasse em contato com o velho que tinha sido agente do correio no tempo em que Red Mill era ainda uma cidade viva o homem poderia ser uma boa fonte de informação sobre a família Sims e do que afinal de contas tinha acontecido ou sabido a respeito dela cem anos antes depois de várias cartas June recebeu afinal uma resposta tinha havido realmente uma família Sims com sete filhos e muitos aborrecimentos tinham se registrado naquela família tinha havido o primeiro Lilali que fugira e desaparecera depois Robert foi acolhido por uma carruagem e ficar aleijado quando a fazenda de Red Mill era ainda próspera a propriedade era uma das melhores da região os Sims tinham se casado bem novos tinham vindo de famílias aristocráticas em Atlanta a Georgia por volta de 1860 na época em que a Flórida começava a se desenvolver Aileen o filho mais velho se alistara nas forças do norte durante a guerra civil contra a vontade do pai e fora repudiado morrera em Atlanta Georgia tentando proteger os avós de serem mortos quando as tropas federais entraram na fazenda deles esta foi saqueada incendiada totalmente destruída outro filho servira no exército sulista no centro de despachos depois que Robert morreu num acidente nos pântanos a mãe ficou sozinha porque Robert o pai morrera de um derrame ao receber a notícia da morte súbita de seu filho predileto quando a guerra acabou a senhora Sims resolveu abrir uma pequena casa de negócios não tanto para auferir lucros financeiros quanto para ter o que fazer era um armazém e também uma loja de ferragens quando June fizer a sua primeira e única visita à casa notara alguns livros de escrituração amarelados pelo tempo pertenciam principalmente ao armazém June os apanhara e ficara com eles havia também algumas cartas do outro filho James a senhora Sims tinha 89 anos ao tempo de sua morte devia estar escovando os cabelos no quarto quando levou um tiro de espingarda nas costas e morreu instantaneamente segundo o ex-agente do correio dissera-se na ocasião que James filho dela fora um traidor à causa do sul já no fim da guerra jogava muito e tinha grande necessidade de dinheiro por essa razão trabalhava com espiões do norte vendendo-lhes segredos do sul mas o serviço de espionagem da confederação descobrira tudo e ele tivera de fugir no último momento James passara então a ser um fugitivo sempre receoso dos agentes sulistas mesmo depois da guerra James continuou com medo de perder a vida ninguém sabia se a mãe de James fora morta por uma espécie de vingança ou por engano mas o assassino nunca fora descoberto a tragédia ocorreu em 1896 o livro que June descobrira na casa estava escriturado até 1913 o modo que era possível que o filho talvez ainda vivesse nesse ano algum tempo depois o pai dela informou a June que ouvira dizer que a velha casa tinha sido demolida e que nada mais restara para lembrar a antiga fazenda próspera apesar disso o desejo que June sentia de rever a casa era tão forte como nunca via-se mentalmente como era e lhe era muito difícil resistir ao desejo de voltar para a sua velha casa assim ela pensava além da casa ela via de vez em quando outra cena era um rio muito cheio de pedras e correntezas tendo de um lado uma grande árvore de que pendiam festões de barba de velho quase tocando a água a cena era bem tranquila mas ela nunca estivera num lugar assim nem tinha visto um quadro semelhante como se tudo isso a mudança em sua personalidade e o seu dominante desejo de voltar a um lugar que mal conhecia não fossem suficientes para perturbar Jane houve mais alguma coisa foi pouco a pouco tomando conhecimento de outro fato no obscuro passado de sua existência era uma lembrança de uma moça de cabelos castanhos e macios que se parecia muito com ela essa moça chegava em casa com mais três mulheres duas mais velhas do que ela e uma de sua idade viajavam num carro puxado por dois cavalos o cocheiro usava um terno preto e alguma coisa lhe dizia que aquilo tinha acontecido por volta de 1693 a cena se desenrolava e ela via as mulheres pararem diante de um longo edifício de tijolos e sentia instintivamente que não era nos Estados Unidos mas possivelmente na Alemanha notava que a moça puxava a cortina e descia do carro entrando na casa seguida pelas outras a moça era esguia tinha cerca de 20 anos e usava um casaco comprido e escuro com um capuz bem apertado em torno do corpo June sentia que elas voltavam para casa depois de uma visita a um parente holandês o parente vivia numa casa de madeira de dois andares com uma roda de água ligada à mesma havia um homem quieto de rosto vermelho e constituição robusta e June ouviu uma conversa numa língua que pareceu holandês então June sentiu-se ou melhor sentiu de repente que estava entrando na cozinha da casa uma mulher alta e gorda estava trabalhando na cozinha e recebeu-a naquela noite ela dormiu numa grande cama de balanço cheia de palha no segundo andar havia três pessoas numa cama porque assim é mais quente e as camas eram muito largas desde que June é de origem teuto-holandesa presumiu que essa cena tivesse alguma relação com seus antepassados compreendia um pouco de alemão de holandês embora não pudesse falar qualquer das línguas entretanto a lembrança era mais do que uma cena esmaecida do passado era uma coisa também muito forte ainda que não tanto quanto a identificação com a infeliz mulher da fazenda da Flórida essas lembranças do que pareciam ser de vidas anteriores eram diferentes das lembranças comuns que June tinha das coisas do seu passado eram muito mais nítidas e perturbavam-na em dado momento June resolveu discutir o assunto com o padre de sua paróquia o bom sacerdote ouviu-a com paciência e seriedade quando June lhe perguntou se achava que havia alguma coisa de anormal com ela ele sacudiu a cabeça e disse não minha filha não não há nada de anormal com você mas acontece que você tem uma sensibilidade exagerada e isso não é bom para você e com isso ele encerrou o assunto mas June não ficou satisfeita com essa branda opinião foi a uma clínica em Ridgway Pensilvânia e submeteu-se a todos os exames psiquiátricos concebíveis o Dr. John Dickerson psiquiatra residente acabou mandando-a para casa dizendo que ela devia ser mentalmente mais sadia do que ele e que nada tinha de anormal desde que June sempre rejeitou a possibilidade de sobrenatural não lhe agradava ter sonhado com a casa do Sims antes sequer de ter posto os olhos nela a lembrança da moça da carruagem na Alemanha lhe havia na verdade ocorrido muito antes da visita à Flórida mas ela nunca lhe dera muita atenção entretanto depois da aventura da Flórida o caso tomava novas dimensões todas essas coisas estavam em sua cabeça quando ela numa manhã ligou a televisão e me viu a discutir assuntos psíquicos com Mary Tolley na televisão de Pittsburgh ficou sabendo então a quem poderia fazer perguntas sobre as suas estranhas lembranças quando ela entrou em contato comigo escrevi-lhe imediatamente sugerindo que fosse me ver na próxima vez em que eu estivesse em Pittsburgh mas infelizmente June não pôde viajar muito uma válvula de seu coração é completamente bloqueada ela portanto não viaja muito e tem de evitar qualquer tensão o lugar onde mora fica a mais de 150 quilômetros de Pittsburgh declinou com pesar de ir encontrar-se comigo fazendo-me porém um convite para ir a casa dela outras dúvidas me surgiram então no espírito se ela sofria desse defeito no coração não haveria perigo se eu a hipnotizasse pedi-lhe que esclarecesse bem o assunto com o médico que a assistia antes que eu pudesse prosseguir pedi-lhe também que se entendesse com o marido para saber se ele tinha objeções a que eu começasse meu trabalho com o June desde que isso podia acarretar digamos uma quantidade considerável de tempo e de pesquisas também se as lembranças da reencarnação dela tivessem valor probante eu poderia ter de submetê-la a hipnose durante um período considerável e queria ter certeza de que não seria interrompido no meio do caminho no dia 20 de março de 1968 eu recebi uma carta muito cordial de June tanto o seu médico pessoal quanto o psiquiatra da clínica tinham-na animado a submeter-se às experiências recomendavam-me apenas que evitasse fatigá-la pedido com o qual prontamente concordei claro Sam marido dela não fez também qualquer oposição de modo que combinei com June para que ela fosse encontrar-se comigo em Pittsburgh no dia 1º de maio apesar da minha proposta de mandar buscá-la de avião ela fez a viagem de ônibus e não se deu mal com isso não até o nosso primeiro encontro pessoal foi um pouco estranho meu avião estava com atraso e eu comecei a ficar preocupado com a possibilidade de que a senhora Volpe achasse desagradável à espera talvez tenha transmitido mentalmente alguns pensamentos que a alcançaram afinal de contas ela tivera percepção extra-sensorial toda a sua vida quando cheguei ao hotel onde ela estava hospedada peguei o telefone da portaria pedi ligação para o quarto dela nesse momento exato ela apareceu ao meu lado estava no quarto e de repente tivera a intuição de que devia descer para a portaria a fim de receber-me subimos então imediatamente para começar o mais depressa possível a nossa primeira sessão de hipnose depois que a fiz dormir sugeri que ela estava ficando mais moça o rosto dela se amaciou fisicamente quando sugeri que ela tinha seis anos quase podia ver-se a menina ela se tornou então um bebê diante dos meus olhos e eu a fiz transpor o limiar do nascimento e sugeri que o tempo era cinquenta anos antes do seu nascimento como June outra personalidade parecia então ocupar-lhe o corpo então ele perguntei de forma bem calma bem tranquila como é o seu nome ela respondeu Mary Elizabeth e onde você mora eu moro na Georgia como é o nome de sua mãe Catherine como é o nome do seu pai o nome do meu pai é Frank e onde você mora na Georgia em nossa fazenda como é o nome em que cidade fica Atlanta Atlanta Georgia e qual que é o nome da sua família Tibbetts você tem irmãos irmãs eu tenho irmão e como é que ele se chama Melvin que idade ele tem 23 anos e que idade você tem 18 anos onde você nasceu eu nasci aqui mesmo em Atlanta sim no quarto lá em cima e onde é a casa em que rua está a casa a fazenda onde é em Atlanta temos uma das maiores fazendas que poderá haver em Atlanta Georgia e onde você estudou tivemos professores particulares que ensinaram a mim e a meu irmão na biblioteca a que igreja você ia igreja Batista Branca e onde fica mais embaixo na estrada qual é o nome do seu avô ele ele já morreu sim mas qual era o nome dele Gordon seu pai serve no exército não papai é muito velho para isso você tem um irmão no exército não vivem falando do exército dos carreiristas e dos impostos excessivos e que ano é este mil oitocentos mil oito eu não sei e como é que é o nome do presidente Jackson fale-me um pouco de você o que é que você faz durante todo o dia ah eu vou achar você tem amigos tem Robert Robert o que Sims e que idade tem ele 22 anos e o que é que ele faz onde é que ele mora a família dele mora na fazenda vizinha a que distância do outro lado do rio do outro lado da estrada você vai se casar com ele vou sim quando conseguir fazê-lo dizer que quer se casar comigo mas eu não sei ele ainda não quer se casar por quê será que é porque ele é muito moço não não alguma coisa a respeito de novas terras novas terras e onde Flórida eu acho que é esse o nome Flórida e ele quer ir para lá ele quer e eu não sei por quê porque ele quer sair da Georgia que é o estado mais bonito do mundo eu fico tão aborrecida com isso nós poderíamos ser tão felizes mas você seria capaz de ir com ele eu iria a qualquer lugar com ele desde que ele me pedisse em casamento e o que é que seus pais pensam dele as nossas famílias são amigas há muito tempo antes mesmo de nós nascermos Elizabeth você tem agora 28 anos 10 anos depois qual é o seu nome agora Elizabeth eu sou Elizabeth Sims e onde é que você mora eu moro em Red Mill na Flórida como é o nome do seu marido Robert Sims gosta de Red Mill gosto é minha terra você tem filhos quantos eu tenho 5 filhos a menor é uma bonequinha chama-se Mary Jane ok agora você tem mais 10 mais 20 mais 30 anos está ficando mais velha os filhos estão crescidos já deixaram a casa você agora é uma senhora idosa Elizabeth você se vê na casa sim eu me vejo está sozinha agora o que está acontecendo na casa eu estou triste muito triste mas o que você está fazendo eu estou olhando as fotografias na lareira que idade você tem agora 89 anos e você está sozinha não a pobre Daisy quem está na sua companhia é Daisy a minha criada negra 90 anos ela já foi para a cama tá e o que aconteceu eu não estou bem eu não estou bem tá mas o que está acontecendo por que você não está bem eu estou cansada estou muito cansada um dia você fica diante do espelho e alguém a ataca quem é você se lembra podemos falar sobre isso agora está tudo acabado ninguém pode mais atacá-la você pode falar sim meu filho seu filho seu filho o que ele está fazendo qual dos seus filhos James e o que ele está fazendo ele está ele está com a espingarda e o que ele faz ele pega no botão e o que acontece oh meu Deus tem razão olha calma calma você não pode ser atacada outra vez lembre-se apenas apenas lembre-se do que acontece depois disso todos todos desapareceram e o que é que você faz onde é que você fica aqui eu fico aqui essa é minha casa há uma diferença agora você parece diferente sim eu pareço diferente e agora depois que ele atira o que é que acontece isso não me importa mas não se importa não se importa como ele não deve ser punido foi um acidente ah você quer dizer que ele não teve a intenção é isso não ele não teve foi o paletó o botão do paletó mas por que ele estava segurando a espingarda e apontando para a senhora tinha havido alguns ladrões rondando por aqui minha sobrinha e a criada tinham visto um vulto de um homem rondando a casa e tentou entrar na casa elas foram buscar uma espingarda na sala e a encostaram na parede ao lado do meu quarto e o que foi que ele fez James chegou em casa de forma inesperada subiu e eu estava escovando os cabelos eu sempre me orgulhei muito dos meus cabelos e ainda eram bonitos oh eu tenho certeza disso não duvido e então o que mais aconteceu James pegou a espingarda ficou sem saber o que ela estava fazendo ali e colocou-a debaixo do braço viu no espelho por cima do ombro quando ele me cumprimentou o gatilho pegou no botão do bolso do seu paletó ah e foi nessa hora que a senhora foi atingida é isso? sim eu fui atingida certo e o que aconteceu? o que foi que você fez? você viu-se depois disso? sim eu me vi qual era o seu aspecto? eu estava estendida no chão não não eu não estava realmente estendida no chão e onde você estava de fato? olha eu estava olhando para mim mesma e para onde você foi depois? vagueei apenas vagueei e você se encontrou com alguém que você conhecesse nesse tempo? não não eu estive sozinha na casa? na casa e por quanto tempo você ficou assim? muito tempo muito tempo e o que foi que aconteceu depois disso? uma moça chegou em casa um dia com duas crianças muito parecida comigo quando tinha a idade dela uma jovem muito suave e você fez o que? então é engraçado que ela pareceu gostar da minha casa do meu lar você conhecia a moça? não comunicou-se com ela antes que ela viesse a casa? não eu apenas mostrei-lhe a minha casa e como você sabia onde podia encontrá-la? eu não sei mostrei-lhe a minha casa e quando ela chegou bom quando ela chegou foi como se eu estivesse vivendo de novo ela me deu muita felicidade você é ela? ela é você? ou são duas pessoas diferentes? não sei não sei mesmo quando você estava na casa flutuando em volta durante algum tempo desapareceu ou não se lembra de nada? sim houve um tempo em que me pareceu descansar não houve nada e depois disso? escuridão apenas escuridão então eu mostrei a minha casa a essa moça e no intervalo alguém falou com você? não ninguém lhe falou antes que a moça chegasse aqui? não muita gente vinha à casa estavam curiosos queriam ver a casa mas ninguém queria falar com você? não ninguém a moça foi diferente você se lembra de ter voltado a ser criança? depois da escuridão do período em que tudo foi escuro que você descansou depois disso você se lembra de ser uma criança? sim sim eu me lembro e como foi? como você saiu da escuridão e se tornou uma criança? como você saiu do período escuro de repouso para ser de novo uma criança? uma criança eu fui criança você se lembra de uma criança? sim eu me lembro uma criança que estava brincando na varanda com uma corda e uns grampos de roupa e qual que é a primeira coisa de que você se lembra quando acordou como uma criança? de uma mulher ela apareceu me pegou me levou para dentro tá então vamos lá vamos tentar recapitular os anos passaram você cresceu e um dia você falou a essa moça da sua velha casa é isso? isso isso mesmo por que você se lembrou de repente assim da sua casa? ela era muito parecida comigo não de temperamento mas era tão pura tão boa aí então você chegou à conclusão de que queria se lembrar eu queria que ela viesse à minha casa a casa era de nós duas sabia que depois disso a casa foi demolida para dar lugar a outra construção o tempo não o tempo não para você tem consciência disso? não não me podem tirar a minha casa ela ainda é sua? é ela é minha e essa moça que agora você é ou então você é ela é isso? você é ela ela é você você vai viver no espírito dela com ela como ela não estou entendendo direito eu preciso ela me dá um objetivo você conheceu alguém que era agente do correio quando você vivia em Red Mill? sim havia um moço que levou muito tempo querendo ser agente do correio como era o nome dele? Jeremy McDonnell você se lembra de qualquer das pessoas de Red Mill que estivessem no exército? ah havia muitos muitos dos nossos jovens e você se lembra do nome de alguns oficiais? meu filho meu filho era um oficial qual deles? um deles lutou pelas forças da união contra a vontade do pai e em que regimento estava? cavalaria piercing piercing de cavalaria alguém nos exércitos do sul? meu filho qual deles? Aileen qual era o regimento? qual era a patente? ele era tenente das forças confederadas mas em que arma? era mensageiro de Lee um oficial excelente e leal que foi ferido três vezes ele era tenente de infantaria de cavalaria ah ele era tenente de cavalaria resolvi fazer June regressar do seu estado hipnótico afinal era aquela nossa primeira sessão e eu não queria cansá-la demais haveria oportunidade para outra sessão na manhã seguinte quando June acordou ela não se lembrava absolutamente de nada disse que se sentia como se tivesse dado um cochilo bom e demorado interroguei-a imediatamente sobre qualquer conhecimento consciente ou inconsciente que ela pudesse ter da família Sims mas era evidente que ela não sabia mais nada além do que já havia me dito só sei o que o velho agente do correio me disse foi o que explicou Jane ou melhor June não podia lembrar se em estado consciente do nome do agente ela não sabia qual era o sobrenome da senhora Sims antes do casamento não creio que June me mentisse respondia as minhas perguntas imediatamente sem refletir de maneira direta não havia para ela qualquer vantagem especial na viagem a Pittsburgh para falar comigo não haveria publicidade ainda por muito tempo June nada tinha a esperar materialmente do nosso trabalho em cooperação e eu não creio em vista do seu caráter que ela gostasse de contar mentiras quando ela negava qualquer conhecimento da família Sims além do que ele fora comunicado pelo velho agente do correio eu tinha de acreditar nela e acreditava eu não tinha qualquer motivo para pensar de outra forma interroguei-a então mais detalhadamente sobre sua própria vida casada aos 15 anos era mãe de 4 filhos e vivera em 3 lugares apenas no oeste da Pensilvana em East Hampstead Long Island e de novo no oeste da Pensilvânia não havia mostrado interesse em qualquer ocasião pelo sul ou pelas histórias do sul nenhum de seus avós ou qualquer das pessoas da família dela ou do marido era do sul ou tinha qualquer espécie de relações com o estado da Georgia nunca estiverem em Atlanta entretanto June sempre tivera grande interesse pela história da guerra da secessão não sabe por que o período da guerra civil a atrai tanto mas essa atração começou quando ela contava cerca de 18 anos leu alguns livros que tratavam dessa época sem contudo estudá-la a fundo encerrou seus estudos no nível do curso secundário mas fez cursos noturnos sobre assuntos diversos como decoração de interiores psicologia história e também redação estava ficando tarde e eu sugeri que June fosse descansar na manhã seguinte encontramos-nos de novo dessa vez ela dormiu ainda com mais facilidade do que no dia anterior o que não é de surpreender desde que a segunda ou terceira sessão torna a hipnose mais fácil do que no esforço inicial levei-a prontamente para o seu nascimento e então 50 anos antes mais uma vez apuramos que o nome dela era Elizabeth recordei-lhe então que já havíamos falado antes e disse que íamos continuar a nossa conversa sobre a Georgia e ela concordou então eu lhe perguntei diga-me em que rua vive em Atlanta Elizabeth nós não vivemos numa rua ah vocês vivem no campo é isso? sim qual que é o nome da propriedade? é uma grande fazenda sim mas qual o nome dela? como ela se chama? Hill Place e quem são os seus vizinhos? nossos vizinhos estão muito afastados lá do outro lado do rio qual que é a propriedade mais próxima? a fazenda Sims a que distância vocês estão de Atlanta? depende num dia de calor parece mais longe e como é que vocês vão a Atlanta? qual que é o meio de transporte? bom papai sempre diz prepare a carruagem Jacob a que espécie de igreja você vai aos domingos? a igreja Batista tem algum nome a igreja? acho que só a igreja Batista mas não tem um nome especial alguma coisa assim? não acho que não como é o nome do ministro? reverendo Harold Clemens você conhece o prefeito? conheço e gosto de brincar com ele como é que é o nome dele? eu o chamo de bolinha nossa por que você o chama de bolinha? porque ele é redondo como uma bola é essa deve ser uma boa razão mas como é que os outros lhe chamam? qual é o verdadeiro nome dele? juiz Boland e o primeiro nome dele? primeiro nome dele? eu acho que eu não sei Boland hum há muito tempo ele é prefeito? sim sim há muito tempo a que partido ele pertence? as mulheres do sul não se metem com política meu caro senhor e você sabe quem é o presidente dos Estados Unidos? ora claro que eu sei quem é ele? quem é o presidente agora? qualquer colegial sabe disso e você é uma moça educada deve saber quem é o presidente com certeza já leu alguma coisa a respeito dele que espécie de homem é o presidente? olha ele é um grande homem e a aparência dele? ele é alto simpático um homem distinto e jovem e de onde ele é? do norte ou do sul? é do sul senhor ele é militar civil civil foi um militar de grande distinção e qual que é a cor dos cabelos dele? louro claro eu acho qual que é o jornal favorito do seu pai? Georgia Georgia o que? Tribune fale-me sobre algumas das suas amizades em Atlanta quem era que frequentava a casa de seu pai? eu sei que está interessada no senhor Simmons mas deve ter outras amizades o seu pai deve ter algum amigo tem ele amigos que estejam no senado ou na câmara? há homens que estão muito inquietos com o nosso governo e o rumo que o país vai levando reúnem-se na sala com meu pai duas vezes por semana e do que é que eles falam? não sei que acham que devem fazer em relação ao governo? também não sei eu acho que eles pensam em alguma coisa drástica você sabe os nomes de algumas dessas pessoas que vão falar com seu pai? em geral as mulheres se retiram antes que eles cheguem você sabe quem é o senador pelo seu estado no congresso? sim eu sei como ele se chama? prefiro não dizer por quê? você não gosta dele? particularmente não no ano passado ele pediu a meu pai minha mão em casamento mas eu não me casarei com um homem a que eu não amo quando você ia à Atlanta fazia muitas compras? íamos à Atlanta mamãe eu e minha prima como que é o nome da sua prima? Alice Jenkins ela mora na Virgínia ela mora na Virgínia? em que lugar da Virgínia? Norfolk a família dela tem casa ali? sim tem o que o pai dela faz? ele é guarda-livros e de quem ele é guarda-livros? de uma firma de munição como que se chama a firma? Jenkins ele é sócio da firma? não mas acho que a firma pertence à família ia então com sua mãe e sua prima fazer compras em Atlanta e onde vocês iam? onde vocês faziam as compras? quais eram as casas? numa grande loja de departamentos na última vez que fomos minha mãe me repreendeu por que ela te repreendeu? sabe os banquinhos onde a gente se senta para descansar? pois é eu me sentei num deles e comecei a rodar e a mamãe disse que não era uma coisa distinta para uma moça fazer você se lembra do nome da loja? Harry Milling na rua principal vocês iam a outras lojas? sim nós fomos a uma confeitaria você se lembra do nome? o dono era o senhor Willick gostava muito de mim sempre tinha dois doces reservados para mim tinham amigos parentes que morassem em Atlanta minha mãe sim ela tinha muitas amigas e você se lembra delas? faziam visitas a elas? fazíamos fazíamos sim a quem por exemplo? cite um nome a senhora Mac Dennis qual o primeiro nome dela ou do marido dela? não tenho certeza sempre me recomendaram que só chamasse as pessoas pelo sobrenome e o que faz o marido da senhora Mac Dennis? ele é gerente de que? de uma fazenda você tem amigas? algumas delas são como gatinhas devia ver como falam sobre o novo potro que o papai me deu e onde ele conseguiu? nasceu ao senhor Silver Black ah e quem é o senhor Silver Black? é o cavalo seu pai tinha algum advogado para tratar dos negócios dele? sim tinha você se lembra do nome? Gaylord Lindholm e o seu pai era Franklin Tibbetts você tem agora 18 anos não é mesmo? sim senhor em que ano você nasceu? 18 2 você nasceu em 1802? sim em que dia? quando que festejo o seu aniversário? no dia 2 de agosto é por isso que mamãe diz que eu tenho um temperamento violento porque eu nasci em agosto na força do calor há quanto tempo há quanto tempo a fazenda pertence à família? foi o meu bisavô que fundou a fazenda como era o nome dele? Harrison Harrison Tibbetts? sim e como era o nome da sua bisavó? Mary o filho dela foi então seu avô? foi como se chamava ele? acho que o nome do meu avô era Franklin seu pai é Frank e sua mãe é Catherine papai gosta de brincar com ela chamando-a de Kate mamãe fica furiosa com qualquer pessoa que a chame assim menos com papai você foi batizada na mesma igreja que frequenta em Atlanta? sim fui é uma grande tradição em nossa família tá ok ok vamos pense no dia de hoje a gente falando acha que vai haver alguma guerra o que você ouve falar? agitação é grande é grande todo mundo tem um pouco de medo de falar abertamente os homens estão exaltados querem de alguma coisa que alguma coisa seja feita o quanto antes tá mas fazer alguma coisa a respeito do que? dos impostos claro dizem que o governo está forçando a mão por causa dos escravos e aumentou todos os impostos os homens das fazendas estão exaltados com isso eles estão tentando arrancar-nos o couro você conhece um lugar chamado Red Mill? não senhor nunca ouviu falar nele? não nunca agora conhece bem o jovem Sims? conheço gosta dele? eu o amo senhor e ele? a ama? sim já me declarou seu amor e o que é que seus pais acham disso? estão muito satisfeitos feitos você acha que os dois vão se casar? acho sim em breve? eu na verdade quero casar-me agora mas você tem apenas 18 anos não tem importância Robert quer esperar até que tenha um lar para que possa me levar e quando você pensa que isso vai acontecer? hum não sei mas eu espero que seja em breve você conhece o pai de Robert? conheço sim qual é o primeiro nome do pai de Robert? John o pai de Robert chama-se então John Sims Sim senhor e o senhor Sims tem apenas um filho homem Robert? sim isso mesmo e ele tem filhas? tem uma chamada Evelyn que idade ela tem? 12 anos e o Robert tem 20 anos? não 22 Encontra-se com outras pessoas na cidade na casa dos Sims? sim em chás por exemplo ah as mulheres do grupo da igreja você já se encontrou com algum oficial? sim havia um bem simpático moço e como ele se chamava? Tenente Coronel Michael Rincenson é um nome meio raro fora do comum não é mesmo? sim é de quem é que ele está encarregado? ele trabalha num escritório e o escritório fica em Atlanta? Georgia cavalaria infantaria o que seria? cavalaria você já se encontrou com ele? ele veio aqui em casa uma vez papai ficou muito contente de vê-lo e ambos se trancaram na biblioteca e você já se encontrou com algum médico? não senhor e quando alguém está doente vocês chamam quem? Daisy Daisy cuida sempre de nós quando estamos doentes você já viu algum barco algum navio? já viajamos já viajamos no Mississipi num grande navio de rodas e como se chamava esse navio? Lily Bell para onde vocês foram? rio acima mas a que cidade? fomos a Louisiana e onde foi? ou melhor o que foi que vocês fizeram em New Orleans? nós fomos a um grande baile ali oh e quem que deu o baile? o senhor e a senhora Thornton você fala francês? um pouco conheceu conheceu alguém em New Orleans além dos Thorntons? sim alguns oficiais muito simpáticos por exemplo fale o nome de alguém Paul só me lembro dos rostos e dos primeiros nomes você chegou a conhecer o governador? conheci como era o nome dele? não sei acho que me esqueci porque eu não gostei dele era um velhinho intrometido sem nada de divertido mas você conhece o governador da Georgia? com certeza já o viu em Atlanta? você conhece? conheço como que é o nome dele? ah eu prefiro não dizer mas por que? você tem alguma coisa contra ele? não nada mas ele comparece a essas reuniões e nós não podemos discutir quem vem mas comigo você pode falar fique tranquila papai diz que não devemos confiar em ninguém há espiões em toda parte mas calma eu estou do seu lado hum já prenderam muitos dos nossos homens verdade? quem prendeu? o governo mas por que? porque eles estavam tentando derrubar o governo as reuniões são secretas quem quer derrubar o governo? quem é o chefe que quer fazer isso? há alguém em Washington que diz isso? o senhor Seward que é ministro ah e o seu pai não gosta do senhor Seward? não não gosta tem primos do lado do seu pai? há uma certa divergência na família e o que foi que aconteceu? os irmãos a fazenda ficou para o meu pai eles não se procuram mais e para onde eles foram? não sei em nossa família não se fala deles ah compreendo você se lembra de outros parentes em Atlanta ou na Georgia? tia Genevieve Jenkins e onde ela vive? em Georgia na parte principal da cidade o que é que o marido dela faz? você se lembra? ah ela é viúva tá mas o que ele fazia antes de morrer? ele era comandante de navios ele morreu numa tempestade no mar antes de Alice nascer e quando foi que Alice nasceu? ela é mais moça ou mais velha do que você? ela é mais velha um ano nasceu então em 1801 se você nasceu em 1802 e ele morreu antes que ela nascesse? sim senhor qual é o parentesco dos Jenkins de Norfolk com Alice Jenkins? eles são primos estava em tempo de fazer June sair do seu estado hipnótico quando acordou sentia-se bem e estava pronta para voltar para sua cidadezinha no oeste da Pensilvânia alguns dias depois tive de novo notícias dela dizia-me que não tinha de fato nada de especial a comunicar salvo uma certa inquietação que não a abandonava e a acentuação da mudança de personalidade que começara nela depois da viagem a Flórida além disso fazia ou dizia coisas que estavam em completo desacordo com a sua personalidade habitual até os pais dela notavam isso na ocasião em que se reuniam June isto é a velha June era um pouco tímida e incapaz de dizer alguma coisa sem primeiro refletir cuidadosamente a nova personalidade era exatamente o contrário tinha tato mas era às vezes agressivamente franca e se não gostavam do que ela dizia tanto pior muitas discussões de família tinham surgido em consequência de suas opiniões expressas pela nova personalidade de Jane pouco a pouco porém Sam se habituou às transformações ocorridas na mulher porque sinceramente a ama há coisas que ele não compreende nem quer compreender aceita-se e aprendeu a conformar-se com ela embora a velha June vivesse simplesmente dedicada às suas tarefas domésticas a nova personalidade demonstrou de repente interesse pelas artes pela música teatro amador e outras coisas mais e todas essas coisas passaram a fazer parte de seus novos interesses e apesar de June viver numa cidade pequena bem afastada dos centros de atividade cultural ela procura ler tudo o que lhe cai nas mãos e acompanhar o mundo mais sofisticado que existe no exterior o marido acha que tudo isso está bem ainda que não compartilhe dessas ambições entre aspas com o correr do tempo a personalidade da suposta senhora Sims e da velha entre aspas June começaram a fundir-se numa personalidade nova na qual porém o espírito esquivo da viúva dominava ou se tornava cada vez mais dominante é claro que June não incentivava nem procurava essa transformação mas ao contrário achava perturbadora a fim de atenuar lhe os receios disse-lhe que suspeitava de uma lembrança efetiva de reencarnação e sem aludir a quaisquer verificações apresentei o assunto como uma simples hipótese assegurei-lhe também que não havia qualquer perigo e que se ela desejasse suprimir por completo de sua vida a personalidade da senhora Sims podia conseguir isso pedindo-me que o sugerisse numa de nossas próximas sessões com hipnose isso June não quis fazer sentia-se de algum modo que era seu destino viver com sua lembrança pré-natal e tirar disso o melhor proveito possível depois isso muito a intrigava e numa vida plácida e comum como a dela qualquer forma de interesse era bem recebida com todas as suas tragédias a vida da senhora Sims parecia muito mais interessante do que a tranquila vida de June a dona de casa do oeste da Pensilvânia se ela podia ter o melhor de dois mundos ora tanto melhor pedi a June que não fizesse mais verificações em matéria de hipnose ou reencarnação e evitasse quaisquer livros sobre o assunto prometi-lhe examinar todo o material o mais depressa possível e quando tudo estivesse acabado dir-lhe-ia quem ela era quem tinha sido e qual poderia ser o futuro de ambas as personalidades isso pareceu satisfazer a June e daí por diante eu nada lhe disse além de uma conversa em geral sobre o assunto logo que me fosse possível eu iria visitá-la na sua cidadezinha da Pensilvânia para continuar a minha procura de testemunhos sobre as duas vidas que June tinha evidentemente levado em épocas anteriores soube de novo dela em princípio de junho o que me havia preocupado durante todo o tempo era a possibilidade de que os fatos relativos a June decorressem apenas da percepção extra sensorial talvez através do pré conhecimento como no caso do sonho que tivera antes de ver a cidade fantasma de Red Mill eu queria ter certeza de que a percepção extra sensorial não podia ser a solução de todos os casos uma noite no princípio de junho June for a deitar-se mas não conseguir conciliar o sono o relógio batia duas horas quando ela sentiu um estranho afrouxamento dos laços entre o corpo e o espírito e teve a impressão de que estava flutuando fora do corpo olhando para a cama viu-se deitada ali a parte nevoenta dela se desvaneceu e no mesmo instante ela se viu no trailer dos pais seus pais de vez em quando iam viver num trailer em Brookville Flórida a considerável distância do oeste da Pensilvânia June não conhecia aquele trailer parou um instante no que lhe parecia uma sala de estar seguindo então pelo corredor até o quarto da mãe ao passar pelo quarto do pai ouviu-o roncar entrou então aproximou-se da cama da mãe e inclinou-se beijando-a na testa ao mesmo tempo que ele tocava a mão enrugada nesse exato momento a mãe abriu os olhos e disse o que é que você está fazendo aqui June com isso June se desvaneceu de novo e viu-se de volta em sua cama na manhã seguinte atribuiu tudo isso a um sonho pensando que talvez o seu inconsciente lhe estava dizendo que lhe devia escrever a sua mãe três dias depois recebeu uma carta da mãe esta descrevia um sonho que tivera na noite anterior em que June aparecer ao lado de sua cama para de repente desaparecer isso a havia assustado porque ela sabia da doença cardíaca de June e tudo foi tão real era o que ela tinha acrescentado na carta a mãe de June usa depois do banho uma marca de talco de perfume característico naquela manhã Cíntia filha de June entrou no quarto da mãe e notou imediatamente o perfume tinha sido algum presente do pai ainda do dia das mães mas June não tinha usado nem talco nem perfume algum aquela noite por outro lado a mãe dela depois que vira June desaparecer de perto de sua cama se levantara e fora tomar uma xícara de café na cozinha quando olhou para o relógio viu que eram exatamente duas e vinte da madrugada não fiquei surpreso de saber da manifestação de projeção astral de June é frequente as pessoas dotadas de poderes psíquicos terem lembranças pré-natais mais fortes do que as pessoas comuns isso não quer dizer que a percepção extra-sensorial é necessária para se ter lembranças pré-natais mas sim que as duas faculdades são quase sempre paralelas suspeito de que isso tenha relação com o grau maior de sensibilidade encontrado em pessoas psíquicas era tempo de visitar June e sua família na pequena cidade no oeste da Pensilvânia e eu comecei a tomar as providências necessárias isso implicava baldeação de aviões em Pittsburgh e de sermos esperados no pequeno aeroporto por June pelo seu marido mas eles estavam ansiosos por isso e nos convidaram para passarmos a noite na casa deles pois só poderíamos regressar no dia seguinte então a 30 de julho de 1968 nós chegamos de Pittsburgh depois de um voo um pouco acidentado o pequeno aeroporto era exatamente como eu o havia imaginado de tamanho apenas suficiente para o pouso de pequenos aviões em volta estendia-se uma região ondulante ampla convidativa e tranquila Sam e June nos levaram para a cidade que fica a meia hora de viagem de carro a casinha branca deles ficava afastada da estrada entre árvores altas e frondosas nos fundos da casa havia um morro que subia até a orla dos bosques a casa dos dois andares tem 20 anos de construída compreendendo uma agradável sala a cozinha e vários quartos no andar superior deram-nos o melhor quarto da casa que era realmente confortável bastante calmo mais tarde quando visitamos a pequena cidade percebemos que estava muito afastada de uma atividade urbana tal como conhecíamos no lugar de onde víamos mas que era apesar disso uma cidade movimentada ocupada com seus problemas talvez esses problemas fossem exagerados pelas pessoas que os criavam ou resolviam mas ali coisas que envolviam uma reunião de caridade ou o último escândalo eram quase as únicas coisas que causavam a agitação e a agitação é aquilo de que mais precisa o interior americano Johnny tinha escondido cuidadosamente o seu caso dos vizinhos pois não queria que eles a apontassem quando recebessem convidados de Nova York por isso foi inteiramente desnecessária minha advertência para que os jornalistas locais de nada soubessem desde que ela havia guardado muito bem o nosso segredo quase a única coisa que Johnny tinha feito com o que lhe acontecera na Flórida fora escrever em forma de ficção um relato do caso do assassinato da senhora Sims com base exclusiva nos escassos elementos fornecidos pelo velho agente do Correio da Flórida li os apontamentos tomados por ela para a história e cheguei à conclusão de que não continham nada que já não se tivesse discutido é claro que nada havia sobre reencarnação sobre Atlanta ou Georgia era apenas uma ampliada resenha da família Sims e especialmente da morte da senhora Sims por mãos desconhecidas havia anos que Johnny tentava escrever profissionalmente e havia até encontrado serviços de um agente literário em Nova York mas infelizmente havia vendido muita pouca coisa é espantoso como alguém que escreve de maneira tão pitoresca quanto ela e até com uma certa intuição poética seja apesar disso incapaz de grafar corretamente até as mais simples palavras isso não a impede porém de insistir numa carreira literária embora compreendendo que as chances de publicação de suas histórias são bem pequenas criadora ao seu modo sente a maior alegria em escrever e não se preocupa muito se aceita ou se não é eu havia pedido a June que se comunicasse com o pai na Flórida para que ele procurasse autenticar tanto quanto possível a existência de Red Mill eu achava que esse tipo de informação não prejudicaria o que pudéssemos obter por meio da hipnose desde que já a havíamos discutido conscientemente o pai de June que é totalmente cético em relação a assuntos dessa natureza fez um trabalho exaustivo cujos resultados foram um tanto decepcionantes para June ficou apurado que a velha fazenda Sims era situada na aldeia de Anthony no condado de Marion Flórida 3 km ao norte de Oak na velha estrada US 301 cerca de 11 km ao norte de Ocala a aldeia fora fundada antes da guerra civil e assim chamada em honra de Susan B. Anthony a famosa defensora do voto feminino a aldeia está parcialmente em ruínas hoje em dia ainda vivem lá algumas pessoas mas é apenas uma questão de tempo irem também para fora assim o que pareceu a June há muitos anos uma cidade fantasma vai se tornando de novo uma cidade fantasma a região é na parte centro-norte da Flórida sendo talvez mais conhecida pela sua atração turística de Silver Springs a Câmara de Comércio de Ocala não tem nos seus arquivos qualquer registro de uma aldeia de nome Red Mill tanto quanto ali sabem nunca houve uma cidade fantasma com esse nome June poderia acreditar que não tivera mais que uma visão ou um sonho se não fosse o fato de que o próprio pai a levara lá com as crianças ela se lembra perfeitamente de ter visto uma tabuleta com o nome Red Mill na estação de estrada de ferro ainda de pé mas há pouca dúvida no espírito de June de que Anthony e Red Mill são o mesmo lugar deprimida pelas discrepâncias entre os fatos de que se lembra e os que o pai conseguiu apurar ela resolveu deixar inteiramente comigo a corroboração de suas impressões na verdade ela pouco se incomoda de que tudo isso seja fruto de sua imaginação ou que seja realidade queria saber apenas o que aquilo significava para ela e o seu futuro também e o de sua família e desde que não houvesse prejuízo para ninguém estava perfeitamente disposta a aceitar o meu veredito fosse qual fosse pouco depois que chegamos e nos instalamos confortavelmente na casa de June e Sam pedi a Sam que me desse as suas impressões pessoais sobre as mudanças que se haviam operado em June depois que ela voltara da Flórida ele reconheceu que tinha havido uma grande mudança de personalidade nela em primeiro lugar o súbito interesse pelo teatro local não era coisa dela June jamais quisera ser atriz mas de repente começara a participar das peças montadas num pequeno teatro a bem dizer antes da viagem a Flórida ela não estava interessada em coisa alguma depois começou a se interessar por coisas a que Dante não dava menor atenção como por exemplo política e arqueologia Sam trabalha como técnico de laboratório na fábrica de vidros local tem tido também algumas manifestações psíquicas e não é hostil a ideia da percepção extra sensorial o pai dele tinha também manifestações psíquicas de modo que há talvez uma tradição de família em relação a essas coisas nasceram na cidadezinha e o pai dele fora para lá ainda menino os seus interesses extra profissionais compreendem a conservação das florestas e da vida animal na área circunvizinha que abrange uma grande parte do parque nacional Sam não se interessa particularmente por fenômenos como lembranças de reencarnação e não tem pensado na possibilidade de que a senhora Sims influencie o caráter de sua mulher nada disso na verdade o incomoda já era tarde então resolvemos ir dormir na manhã seguinte logo depois do café eu resolvi realizar a minha primeira sessão de hipnose com June as crianças tiveram ordem de ir brincar lá fora Sam foi trabalhar e Catherine minha mulher ainda estava dormindo no andar de cima salvo pelo canto dos pássaros de vez em quando lá fora tudo era um completo silêncio June caiu prontamente em sonho hipnótico revertendo a sua existência anterior como Elizabeth Sims desta vez June parecia particularmente agitada por alguma coisa então eu lhe perguntei se havia alguma coisa errada o que estava acontecendo e ela respondeu eu estou com medo e do que é que você tem medo? está havendo muita luta quem está lutando? Robert e Michael meu filho e meu marido estão sempre discutindo e o que é que eles discutem? a fazenda Robert quer que Michael se estabeleça que assuma a responsabilidade e ele não quer ele odeia fazenda ele gosta dos seus cavalos ele cria cavalos puro sangue tá fale-me da fazenda qual é o nome da fazenda? não tem nome a que distância fica de Atlanta? olha fica bem longe quanto tempo se leva para ir por exemplo até lá? ah eu creio que um dia e meio lembra-se da fazenda de seu pai em Atlanta? como é que se chamava? Hill Place a que distância ficava de Atlanta? ah duas horas de viagem de carro e você acha que vai haver guerra? acho sim mas entre quem? entre os estados por que que você pensa que vai haver guerra? porque é inevitável ora você tem 35 anos está vivendo na fazenda é Elizabeth Sims está casada diga-me há alguma guerra agora? ah sim que espécie de guerra? entre o norte e o sul que idade você tem? tenho 36 anos a guerra já dura muito tempo? um ano cerca de um ano quem é o governador desse estado? ora senhor uma mulher sulista não discute política quem você gostaria de ver como governador? na verdade o nosso maior interesse é quem será o nosso presidente tá quem deve ser? Thomas Jefferson ó vem alguém aí e quem é que vem? soldados de cavalaria estão procurando um prisioneiro que fugiu um prisioneiro muito importante é um Yankee e em que ano nós estamos então? 1861 você tem 18 anos você é Mary Elizabeth Tibbetts como é a cidade? não é grande coisa é apenas uma cidade pequena quantos habitantes? eu acho que cerca de mil como chamam o lugar? Atlanta senhor não é uma cidade grande depois que eu tinha feito Johnny voltar do seu sonho hipnótico comecei a interrogá-la sobre qual sobre qualquer conhecimento que ela pudesse ter da Georgia do século 19 atirei-lhe o nome Tibbetts não houve reação ela pensava que já ouviram o nome em algum lugar mas não tinha certeza tentei real place com o mesmo resultado negativo disse Jenkins Longhome Boland só recebia em resposta um firme não o rosto de Johnny não mostrou o menor sinal de reconhecimento tentei então seward isso sim pareceu ter alguma ressonância e ela disse o único seward de que eu sei alguma coisa é relacionado com a política mas não faço a menor ideia da época então eu lhe perguntei depois que você voltou daquela viagem a Flórida notou alguma transformação na sua pessoa? hum bem a impressão que eu tive foi de que estava dormindo e de repente eu acordei tendo de trabalhar muito para ficar em dia tinha sido uma conformista antes de sua viagem a Flórida voltara uma pessoa capaz de pensar independentemente entretanto nos seis anos desde então decorridos nunca mais ela voltou a Flórida aquela única visita a casa durou cerca de uma hora e meia durante a sua estada na casa achara tempo de remexer alguns papéis amarelados encontrados numa velha mala infelizmente nada levara com ela a não ser alguns livros de escrituração que me mostrara durante o nosso primeiro encontro em Pittsburgh houve alguma diferença na sua maneira de cozinhar ou de fazer certas tarefas domésticas eu lhe perguntei ao que ela me respondeu sim em matéria de costura depois senti a vontade de melhorar minha casa fiz um curso de decoração mas parecia saber automaticamente colocar cortinas capas para as poltronas e até meus vestidos coisa que eu antes não sabia ainda que o bisavô de June tivesse sido um bom soldado das forças da união tinha havido sempre um sentimento de simpatia pelo sul no íntimo dela antes mesmo da visita a Flórida de algum modo ainda lhe doía que o sul tivesse perdido outra coisa estranha era a predileção de June pelos relógios desde que voltara da Flórida tinha maior consciência do tempo e instalara relógios em todas as peças da casa já estavam na hora do almoço e encerramos a sessão naquela tarde depois que June descansou um pouco submetia de novo a hipnose não me havia esquecido de que ela falara também de outra existência no exterior e eu queria explorar as suas lembranças daquele tempo ela adormeceu prontamente sem qualquer dificuldade fila voltar vários séculos até que pôde ver a moça que já descrevera brevemente em outra ocasião apuramos prontamente que a moça tinha cabelos castanhos era de constituição média e parecia ter 19 ou 20 anos de idade só os olhos pareciam os de June afora isso não havia qualquer semelhança descrever ali as roupas o vestido longo parece que há botões pequenos e redondos da cintura para cima o vestido desce numa espécie de pala diante do corpete eu quero que você ande um pouco e olhe para tudo até descobrir onde você está procure alguma indicação do lugar e do tempo se possível a mulher a tia usa um chale de crochê preto passado pelos ombros todos os vestidos são bem compridos e a sala escura você consegue se ver nesta cena apenas a moça que se parece comigo Gloria Heimer eu acho que é esse o nome dela qual que é o nome da cidade ou da aldeia onde vocês estão Düsseldorf qual é o ano eu creio que é 1768 qual é a idade aparente da moça acho que uns 18 anos então ela teria nascido em 1750 nasceu aqui nessa mesma cidade sim como é que se chamam os pais dela Franz Heimer e Anna como é que o pai dela ganha vida ele tem uma pequena loja a moça é casada não ela é filha única ou há outros irmãos não ela parece ser filha única a que igreja ela vai católica eu acho qual é o nome da igreja ou da paróquia que ela pertence acho que é sagrada flor alguma coisa assim pergunte-lhe quem governa o país onde ela vive eu não vejo nome vejo apenas um rosto e como que é o rosto tem uma espécie engraçada de chapéu ou capacete na cabeça acho que uma pluma o homem tem um rosto gordo sobrancelhas serradas e grandes bigodes parece que é quem governa ele parece um imperador alguma coisa assim a moça tem 18 anos que idade tinha quando ela morreu 22 e do que foi que ela morreu de febre você a vê com 18 anos em 1768 portanto ela morreu em 1772 aos 22 anos o que acontece quando você vê a cena ela está servindo chá e ela está servindo a quem a tia e creio que também a sua mãe por que a cena é importante o que está havendo ela se sente como uma criada dentro da casa ela se sente feliz ou ela não é feliz sim está muito calada reservada mas por que neste momento por que não em outra ocasião acho que tem alguma relação com o que as mulheres estão dizendo e o que elas estão dizendo ah coisas de família você acha que há alguma relação entre ela e você sim eu acho o que ela tinha de fazer e não pôde deixando a tarefa inacabada firmar-se nos dois pés e dizer não hum então ela teria que aprender a dizer não mas dizer não a quem quando as coisas não estão bem dizer não a qualquer pessoa não ter medo de ser repelida ou de sentir-se ofendida com isso ah e onde ela está enterrada eu vejo uma pequena pedra tumular redonda com a inscrição Gloria Heimer 22 anos nascida em 1750 morta em 1772 tem mais alguma coisa apenas um pequeno ramo de flores na sepultura há mais alguém na sepultura ou apenas ela há muitas sepulturas em volta há outras com o nome Heimer várias você poderia ler algumas das pedras um sete zero cinco nascimento ou morte em 1705 eu acho que é nascimento e os nomes Maria Franz nascimento 1700 morte 1752 tudo isso ainda em Dunseldorf sim nos arredores da cidade agora eu quero que você venha daí comigo quero que você volte pouco a pouco para o presente não posso não pode por quê? por que você quer ficar? ela está me segurando a mão quer que eu fique precisa de alguém que compreenda eu tenho de ajudá-la mas ajudá-la em quê? a fugir da espécie de vida que está vivendo diga a ela então que venha conosco ela não quer vir tem de fazer uma viagem ao campo ok despeça-se dela e venha comigo eu quero que você volte para o presente disse-lhe então está de volta a outra encarnação é Mary Elizabeth Sims tem 50 anos de idade e vive numa fazenda agora você é a senhora Sims conhece o instrumento por intermédio de quem está falando por que veio procurá-la? para que todo mundo soubesse soubesse do quê? que a minha casa era um lar feliz há alguma coisa que queira fazer para torná-lo mais feliz? não já já não está pretendendo ficar com ela? estou qual era a cidade onde vivia em 1820 quando tinha 18 anos? qual era o nome do lugar? era Atlanta? chamavam-lhe assim de fato em 1820? sim é muito estranho isso porque não é o que os documentos mostram tem certeza de que era Atlanta? os outros fazendeiros chamavam o lugar de Atlanta em consequência de uma lenda esperavam que ela um dia se tornasse a cidade dourada que outrora afundou no mar hum naquele tempo quando você tinha 18 anos não havia ainda uma cidade havia? não que era tudo então terra de fazendas? sim quantas pessoas havia por lá? bem eram muitas as fazendas havia índios por perto? não para onde tinham ido os índios? tinham sido tangidos para os pântanos eles eram civilizados eram selvagens ora não há índios civilizados lembra-se do nome do condado onde ficava tudo isso a parte do território condado Clare qual era a principal cidade ou vila desse condado? havia um lugar onde podíamos fazer as nossas compras a poucas léguas de distância e como que era o nome desse lugar? bem tinha o nome de Atlanta havia outras cidades mais distantes das quais se possa lembrar? podia-se viajar léguas e léguas e só ver fazendas como era que se chegava lá? vinha-se de carruagem da Georgia e por barcos de rodas e qual era o rio? você se lembra? em geral o Mississippi fazendo-se depois o resto da viagem por terra e não havia estradas de ferro? não ainda não quando a estrada de ferro chegou onde era que terminava? chegava a Atlanta vindo da Carolina do Norte e da Virgínia tudo na mesma linha Atlanta era o fim da estrada de ferro ou esta ia mais adiante? um pouco mais adiante até a ponta da Virgínia na Grécia como era o nome do lugar onde a estrada de ferro terminava? era uma cidadezinha chamada Billings a que distância ficava de Atlanta? não era muito longe lembra-se durante a sua longa vida naquela parte do mundo dos nomes dos governadores dos prefeitos qualquer deles havia um Callion qual era o cargo dele? senador eu acho e as pessoas em torno da cidade de Atlanta prefeitos governadores ah havia Bolinha qual era o verdadeiro nome de Bolinha nos livros da história? ah não sei estou tão cansada foi ele o primeiro prefeito de Atlanta ou houve outros antes dele? eu creio que Bolinha foi o segundo ou o terceiro que idade você tinha nessa ocasião? 18 ou 19 anos você está vivendo em Atlanta é 1849 que idade você tem? eu tenho 39 anos quem era o prefeito em 1849? escute aqui que importância tem essas coisas? eu notei a má vontade em responder as minhas perguntas e cheguei à conclusão de que já era tempo de fazer June voltar da hipnose ela despertou visivelmente bem disposta e de novo sem memória consciente do que havia dito durante mais ou menos meia hora em que estivera sob hipnose embora eu não tivesse feito pesquisas minuciosas sobre o material que recebera por intermédio dela nas sessões anteriores eu tinha lido numa certa extensão a história de Atlanta para ver se poderia encontrar algumas pistas que por sua vez me habilitassem a fazer um melhor interrogatório evidentemente havia discrepâncias entre o que ela me havia dito sobre hipnose e o que a história registrava como era possível conciliar essas divergências eu me perguntava talvez houvesse necessidade de novas pesquisas mal eu havia voltado para Nova York eu recebi uma carta urgente de June sob a ação de um sedativo que o médico lhe dera para aliviar alguma dor que ela sentia em consequência de uma infecção ela tivera um estranho sonho a moça alemã da carruagem estava com ela e June pôde olhá-la bem usava ainda a longa capa com o capuz que ela deixou cair aos seus pés estendeu então a mão e June teve de segurá-la sentiu que a moça estava pedindo a ajuda dela as lágrimas lhe rolavam pelo rosto magro e pálido ao mesmo tempo algumas palavras se gravavam no inconsciente de June as palavras eram Jagerndorf Frederic guerra e finalmente 1768 pediu a June que fosse com ela mas June hesitou sem dúvida hesitara muito tempo porque quando afinal se aproximou da aparição em seu sonho a moça pareceu dissolver-se numa confusa massa nevoenta e desapareceu June acordou com a impressão de ainda sentir na mão a mão pequena e magra da moça as lágrimas desciam pelo rosto de June enquanto ela exclamava espere espere eu quero ir com você não me abandone naquele dia June sentiu várias vezes um cheiro de flores no quarto embora não houvesse uma só flor na casa não queria discutir o caso com Sam para que este não ficasse pensando que ela ainda estava doente June queria saber se o sedativo é que lhe causaram o estranho fato a clareza das palavras de que ela se lembrava depois contrariava essa interpretação June tentou lembrar-se de mais alguma coisa que a moça lhe pudesse ter dito em sonho o único retalho de frase que lhe vinha ao espírito era que a moça tinha dito ao vê-la bom dia moça isso fora dito de maneira muito meiga como se as duas fossem muito amigas e se quisessem muito não se lembrava de mais nada fiquei muito impressionado com as poucas palavras de que June conseguia lembrar-se reconheci imediatamente a palavra Jagendorf como nome de uma cidade de tamanho médio na Silésia Boêmia duvido muito de que June tivesse qualquer conhecimento pessoal sobre ela pedi-lhe que observasse todos os seus sonhos daí por diante e me mandasse relatórios de qualquer coisa fora do comum nesse setor devia escrever imediatamente depois de acordar sem fazer qualquer espécie de pesquisa ou perguntas no dia 31 de janeiro de 1969 fez uma visita com a sua encarnação anterior na Georgia desta vez lembrou-se do nome de um político que visitava a casa dos pais chamava-se Queens Cabot June pensava que havia alguma relação entre esse homem e um governo estrangeiro houve também mais material a respeito de Gloria a única coisa que ela viu foi uma pedra tumular de um feitio bem antigo June achava que era a sepultura de uma parenta de Gloria chamada Mary e que a data era 1683 Gloria continua a chamá-la em sonhos mas June está agora com receio de acompanhá-la tem a impressão de que se ceder e seguir Gloria nunca mais poderá voltar como June a vagas impressões de ruas calçadas de pedras sem passeios e uma vez enquanto June estava sentada perto da janela olhando para a forte nevada do lado de fora da casa pensou de súbito é exatamente como um inverno na Áustria é claro que ela não podia saber porque nunca estivera na Europa tive de novo notícias dela 19 de fevereiro de 1969 num sonho visão tinha visto o pai isto é o pai dela numa encarnação anterior vira uma casa com uma grande lareira branca de madeira e mármore na qual estavam diversas pessoas entre as quais um garoto de 12 anos que batia os calcanhares a maneira europeia havia também na sala várias mulheres mais velhas ocorreu-lhe um nome Marjorie Aschenbach June sentia que um homem que ela via num grupo era o pai de Elizabeth Sims dele instruções para que vigiasse as suas impressões dos sonhos e qualquer coisa que lhe pudesse vir à cabeça inesperadamente quando estivesse acordada para facilitar isso June reservou alguns minutos por dia para sessões regulares de meditação quando podia ficar sozinha e descontraída durante uma dessas sessões em abril de 1969 recebeu novas instruções a respeito de Gloria June sentia que a moça tinha amado um soldado mas isso era contrário aos desejos da mãe e sem o conhecimento desta havia também alguma coisa sobre um julgamento realizado numa sala escura e apainelada com longos bancos de cada lado da sala e um compartimento onde estava o acusado teve a impressão de que era o soldado que estava em julgamento e que era um soldado prussiano usava um chapéu muito alto parecido com a tiara do papa e calções brancos justos reconheci imediatamente a descrição do uniforme do soldado como o que de um granadeiro do fim do século 18 teria usado na Prússia um pouco depois ela teve um súbito vislumbre da rua onde Gloria morava era nessa rua que Gloria tinha os seus encontros secretos com o soldado misturadas com essas impressões da vida de Gloria havia outras cenas de Atlanta de Elizabeth Sims podia argumentar-se que June que gostava de escrever poesia estava construindo as cenas em seu próprio espírito guiada talvez pelo inconsciente de qualquer maneira as cenas são certamente corretas em relação ao tempo e as situações dadas e conquanto não sejam por si mesmas probantes são interessantes para avaliação do caso na sua inteireza abre aspas quando se fechavam e os homens e os homens olhavam para o calor do sol debaixo dos seus chapéus de abas largas montados nos seus cavalos tiravam os lenços que levavam ao pescoço e limpavam o suor do pescoço e do rosto praguejando contra o calor o ar parecia também parado nos grandes quartos em torno de nós e tudo era silêncio através da casa os passos cuidadosos de Daisy Jacob no corredor diante do grande quarto branco eram a única coisa que podíamos ouvir antes de mergulharmos no sono papai recriminado por mamãe chamava esse tempo a hora das calças das mulheres de fato ficávamos apenas com as calças e as roupas de baixo isso me dava a sensação de liberdade e eu desejava que nunca mais tivesse de usar aqueles vestidos compridos e velhos mamãe ficava zangada e dizia que eu não era melhor que os animais que Deus tinha posto no mundo e que tinham de usar as roupas que Deus lhes tinha dado isto é os seus pelos uma vez eu disse que um dia ainda havia de sair a cavalo a meia noite usando apenas calças papai largou imediatamente o prato de batatas que estava comendo e mamãe quase engasga com o chá Daisy resmungou alguma coisa e olhou para mim abanando a cabeça mas pouco me importa eu quero é ser livre e sentir o vento bater-me no corpo fecha aspas deem instruções a June para continuar a espreita de quais impressões ou visões que lhes chegassem naturalmente sem tentar forçar qualquer material do seu subconsciente Beth como June preferia cada vez mais chamar Elizabeth mostrava particular relutância em fornecer mais nomes ou informações em relação aos visitantes da casa de seu pai parecia ter a impressão de que as pessoas corriam perigo se ela lhes dissesse os nomes é possível alegar que se trata simplesmente de um subterfúgio e que June está consciente ou inconscientemente fazendo um jogo para não dar informações concretas não penso assim visto que a personalidade de Beth Sims se ajusta muito bem ao receio de comprometer os políticos revelando-lhes os nomes a mim que sou um completo estranho muito mais interessante era a mudança que se estava processando então em toda a personalidade de June tendo na ocasião 30 anos de idade ela sentia-se muito mais moça havia nela um sentimento de entusiasmo pela vida que nunca existira até então sentia-se quase riquieta e à procura de alguma coisa maluca para fazer isso estava em absoluta contradição com a sua velha personalidade gostava de escrever poesia e às vezes com muita facilidade até era em maio e a primavera se ostentava em volta da casa o oeste da Pensilvana pode ser muito belo nessa época do ano e June vivia ao máximo aqueles dias as impressões já então lhe ocorriam a qualquer momento em intervalos irregulares algumas pareciam apenas visões duplicadas das que já tiveram em setembro outubro e novembro de 1968 mas todas continham apenas material que eu já conhecia de vez em quando porém surgia alguma coisa nova o nome de Joseph Mayo por exemplo ela o via como um homem baixo e gordo de roupa cinza com um colete cor de vinho pouco cabelo e óculos de aros finos em companhia de um homem alto e de boa aparência com quem conversava na varanda de uma das casas coloniais vastas e brancas do sul em outra ocasião ela se viu no meio da escadaria da casa Sims com um longo vestido vermelho todo cheio de pequenos enfeites redondos pretos o vestido tinha mangas compridas punhos brancos e pequenos botões que iam quase até o cotovelo estava muito contente cantarolava via-se levantando a saia do vestido a altura correta parecia ter cerca de 38 anos com longos cabelos apanhados no alto da cabeça num coque grande e frouxo torna a ver o homem baixo e gordo chamado Joseph mas desta vez o nome de bolinha parece estar-lhe associado ouve então as palavras condado de Gwiniat e luxuriantes campos verdes grandes árvores e um índio Crick agachado à beira de um regato que corria através dos campos e dos bosques o índio bebia água fresca e clara e o seu cavalo inclinava a cabeça para beber também outra cena mostra um grupo de mocinhas de vestidos compridos que tomam chá em pequenas xícaras ao mesmo tempo que conversam e riem elas ouvem falando com sotaque sulista e registram o nome de algumas depois há uma visita a uma loja de departamentos em Whitehall Street Atlanta Georgia e ela de algum modo sabe que tem 48 anos de idade mais nomes lhe surgem do subconsciente reprimido amigos de seu pai fumando charutos bebendo conhaque são vistos numa grande biblioteca não há discussões entre eles mas as vozes são altas houve alguns nomes há Jefferson Davis um homem grande cabeludo Paul Bragg Tom Pendleton Harmon Gilmer James Harold Alfred Helm Talbert Westcott John Holt e Jessica Jenning John Holt parece muito ligado à família Tibbetts é de Norfolk Virginia do mesmo modo que Jessica Jenning é prefeito e o ano é 1820 ela vê a imagem de um alto soldado confederado o capitão Robert M. Sims nascido a 18 de maio de 1823 ele serve no estado maior de Long Street uma cena em Norfolk Virginia numa casa colonial de fachada de tijolos na esquina de Willow Street e Church o presidente Monroe está sendo discutido por dois homens que passam diante da casa usam chapéu de feltro de copa alta e o ano é 1819 a maioria das impressões morreu em 1772 tendo nascido em 1750 há uma pequena igreja no vale mas June não sabe de que seita vê uma grande fachada com uma cruz de metal no alto é uma igreja de pedra com enfeites de madeira branca levantada em frente a um monte bem escarpado o que confunde June é o fato de ver duas casas uma na cidade e outra numa pequena aldeia cujo nome é Youngerdorf ela sente que Gloria morreu na cidade June recebeu também impressões de uma amiga de infância de Gloria uma moça loura chamada Olga Merson houve uma frase num relatório de June que eu achei particularmente interessante a frase dizia o seguinte abre aspas a única coisa importante que eu posso ver é Frederico o grande comandando as suas tropas para um encontro com seus inimigos monta ereto num cavalo preto luzidio o seu traje é preto e prateado fecha aspas teve ainda o que dizer a respeito do círculo de amigas que a senhora Sims tinha conhecido no condado de Gwyneth havia uma Agatha Tiffin que morava numa fazenda com os pais Ethel e Paul o pai dela fazia rodas de carro o ano era 1833 quando comecei a selecionar todo esse material e comecei as minhas pesquisas para obter a maior confirmação possível das impressões de June cheguei à conclusão de que seria melhor ter mais uma sessão hipnótica com ela embora grande parte desse conhecimento já estivesse no meu subconsciente e houvesse talvez a possibilidade de June receber alguma coisa de mim e eu sentia que uma sessão a mais poderia fornecer nomes novos que na ocasião não me eram conhecidos assim eu convidei June para ir encontrar-se comigo em Pittsburgh onde ela chegou no dia 23 de junho de 1969 eu fila voltar ao ano de 1820 e lhe pedi que descrevesse o lugar onde morava havia uma cidade em algum lugar não qual era a aldeia mais próxima não havia aldeias havia um posto de comércio e como se chamava o posto de comércio ora era apenas um posto de comércio quando eu era menina meu pai me contava muitas histórias sobre as viagens que fazia até esse ponto quando se queria comprar alguma coisa numa loja onde é que você ia? eu ia ao posto a Virginia e onde? Norfolk Virginia não era muito longe? era sim mas minha tia morava lá não havia nada mais perto de Hill Place? havia terra até onde a vista alcançava plantações pastos qual era o nome do estado? Georgia qual era a capital da Georgia? para que você quer saber? tá onde morava o governador da Georgia eu não quero falar sobre isso havia índios por perto? sim Crix e Xeroquis tinha amizade com algum índio? tinha sim o que aconteceu com eles foram forçados a sair quem foi que os forçou? não quero falar sobre coisas que não são agradáveis para onde foram? foram mandados embora o que aconteceu com a terra foi ocupada quando vivia nesse tempo em Hill Place você escrevia muitas cartas? eu escrevia a minha prima e como se chamava ela? Alice Anne Jenkins chegou a ir a Norfolk? sim gostava de lá? gostava de que era que você mais gostava lá? ah dos bailes à fantasia e quem dava esses bailes? os amigos de papai e a tia Jessica você se lembra das músicas que eles tocavam? eram valsas quantos quantos músicos em geral tocavam? eu acho que eram seis quais eram os instrumentos que eles tocavam? eu me lembro do cravo da harpa o violino e você se lembra de algumas das canções que eles costumavam cantar? de uma eu me lembro qual era o nome? Yellow The Blues e como que era? e ela então canta um pequeno trecho que dizia amarelos azuis minha pequena minha pequena amarelos azuis eu te amo sinceramente havia naquele tempo algum regimento estacionado em Norfolk? não me diga o que os oficiais lhe diziam basta dizer alguns nomes deles tudo bem? é havia o tenente Arnold Hainbrook era da infantaria? não ele era da cavalaria lembra-se do regimento em que ele servia? não uma moça não se interessa pelos regimentos só pelos soldados era um regimento estadual ou federal? estadual e você ia muito a Norfolk? eu ia várias vezes por ano como que era a casa? ah a casa ocupava todo o quarteirão mas havia diversas casas todas juntas eram todas de tijolos com uma grande porta branca e pesada e uma grande aldrava de metal tinha algumas moedas de prata? tenho um pene e como é esse pene? é de 1850 um pene novo e o que é que está nesse pene? ele é grande e de bronze tá o que é que tem na frente? não sei há uma águia nas costas e há alguma coisa na frente? não posso virá-lo a águia está sozinha ou tem alguma coisa com ela? ela tem alguma coisa parece que nas garras diga-me Norfolk fica à beira da água não é? sim fica via alguns navios? via via sim você se lembra de algum deles? me lembro do Billy White era um navio civil ou um navio da marinha? era um navio civil que transportava algodão através do oceano não havia navios de guerra em Norfolk? eu não me lembro deles só dos grandes fardos com que eram carregados os navios de quatro mastros que idade tinha quando foi pela primeira vez a Atlanta? não tenho certeza era muito menina? não você era casada? não acho que não era como se eu estivesse procurando alguma coisa bem sabe que Atlanta é uma grande cidade não sabe? não quando eu ia lá como era então? havia um trem um trem? um trem em 1848 ou 1850 e o trem não ia mais adiante? ao nordeste de Atlanta eu creio que não como é que se chamava o lugar? isto é o lugar onde o trem terminava um entroncamento de alguma espécie era então chamado Atlanta? quando o trem chegou sim e antes disso? não não por algum tempo tinha outro nome? tinha mas eu não eu não quem era o tio Bolinha? Joseph Mayo o que ele fazia? ele era o prefeito prefeito de que? do condado de meio e em que ano foi isso? não sei foi antes de Atlanta? tio Bolinha foi o primeiro prefeito de Atlanta chamava seu tio de Bolinha? sim chamava que profissão tinha ele antes de ser prefeito? ele era plantador de fumo e conversava de política com os outros homens quando foi para a Flórida que idade tinha? 19 anos como a Flórida se chamava naquele tempo? era um território que ia ser a Flórida você consegue me dizer se foi para lá de cavalo ou de carruagem? não nós somos de barco um barco de rodas em que rio? ou foi no mar? como vocês desembarcaram? foi num rio ou foi no mar? não me lembro eu sei que nós desembarcamos foi num rio que desembarcamos em Anthony que foi que você disse? Anthony qual era o nome do barco? Sue Clarity quando estava em Hill Place seu pai recebia sempre muitos amigos? sim recebia conheceu alguns deles? Henry Payne o que ele fazia? muitos homens eram fazendeiros através do sul alguém mais? Alfred Helm alguns deles ocupavam assim algum cargo importante? Jefferson Davis ia até a casa pra quê? os homens costumavam reunir-se e revezavam falando sempre em política o senhor Davis falava sobre dinheiro e finanças com alguém? sim havia alguém em particular que pudesse ajudá-lo? o administrador de papai costumava ajudá-lo muito Beth Beth parecia cansada da conversa e eu percebi que era tempo de tirar June de seu estado hipnótico mas desde que não sabia como poderíamos encontrar-nos de novo discutia a presença de Beth no corpo de June com surpresa para mim Beth compreendia muito bem que estava vivendo indiretamente por intermédio de outra pessoa ainda que essa pessoa na opinião de Beth fosse ela também ela pretendia dominá-la expliquei-lhe que June tinha de ficar necessariamente o que era para o mundo exterior mas que Beth podia fundir-se a sua personalidade acompanhada de todos os seus desejos esperanças e realizadas com a personalidade de June talvez daí nascesse uma personalidade mais forte melhor para June mas não era absolutamente isso que Beth tinha em vista queria continuar a sua própria vida sem ser estorvada pela de mais ninguém disse-lhe categoricamente que não podia ser assim expliquei-lhe pacientemente que eu tinha na verdade o poder de afastá-la para sempre do inconsciente de June no fim conseguimos chegar a um acordo Beth prometeu ajudar June a reforçar a sua personalidade sem tentar destruí-la depois que June voltou ao seu estado consciente discutimos brevemente se havia alguma coisa de que ela se lembrasse mas como em todas as sessões anteriores ela não se lembrava de absolutamente nada que tinha dito sobre hipnose só pôde contribuir no momento com o estranho sentimento de ter subitamente esquecido o seu conhecimento do inglês coisa que havia ocorrido algumas vezes no passado recente por um breve momento tivera a impressão de que estava falando uma língua estrangeira embora não pudesse realmente exprimir-se na mesma nessas ocasiões o inglês parecia estranho aos seus ouvidos preocupada com a sua audição havia consultado um especialista mas este lhe assegurara que a sua audição estava perfeita depois que June voltou para casa no oeste da Pensilvânia sentiu-se tomada de grande tristeza não era a primeira vez que se sentia deprimida através dos anos tinha-lhe passado pela cabeça a ideia do suicídio sem qualquer motivo particular e em certa ocasião tomara comprimidos para dormir além do que era necessário mas sempre que lhe apareciam pensamentos de morte alguma coisa ou alguém dentro dela tinham-na feito mudar de opinião dando-lhe ânimo agora June sabia que Betty não queria perder o seu instrumento de expressão no outono de 1969 o sentimento de profunda depressão abandonou-a e a presença mais amadurecida de Betty encheu o ser de June era como se as duas personalidades se tivessem afinal conseguido se entender houve outra impressão desta vez a respeito de Gloria June me comunicou que o nome do soldado era Williams e que Gloria tinha ficado grávida mas morrer a poucas horas depois de ter dado à luz um filho June não sabia o que havia acontecido à criança a mãe de Gloria se recusara a tomar conhecimento dela e June ainda lhe ouve as duras palavras dizendo quando nascer ponham-na na roda e não se pensa mais nisso William foi enforcado no fim de outono antes do nascimento da criança em meados de agosto de 1969 recebi uma mensagem urgente de June naquela manhã bem cedo acordar a banhada de suores frios olhando para o relógio vira que eram apenas quatro e meia da madrugada sentia a vontade de gritar com toda a força de seus pulmões mas resistiu ao impulso quase invencível de assim proceder ao mesmo tempo pronunciava repetidamente uma frase numa língua estrangeira que não compreendia as palavras se lhe gravaram fortemente na memória e ela as escreveu para mim o que ela havia dito num alemão mais ou menos peculiar fora o seguinte meu bom Guilherme não não meu querido Guilherme aqui não depressa as crianças meu querido meu bom Guilherme era evidente que June estava tornando a viver algum fato altamente traumático da vida de glória podia argumentar-se que algum conhecimento ancestral de alemão ou de holandês da Pensilvânia explicasse as palavras pronunciadas naquela manhã mas essas expressões são compatíveis também com a lembrança da reencarnação relativa à glória o que eu esperava era provar que alguma coisa desse material era de fato real tentando provar ou refutar a exatidão das afirmações de June presumir que qualquer conhecimento íntimo de Atlanta no começo do século XIX seria simplesmente excepcional para uma pessoa com os antecedentes de June se tentando provar a exatidão do material eu encontrasse também afirmações errôneas isso não contrariaria necessariamente a autenticidade do caso tenho aprendido com o passar do tempo que aqueles que estão do outro lado da vida acham impossível lembrar detalhes de suas vidas anteriores especialmente quando esses detalhes não são de natureza emocional se entretanto a percentagem de acertos for considerável o caso parece para mim revestir-se do selo da autenticidade ainda que se verifiquem erros e omissões na verdade seria extremamente suspeita qualquer comunicação psíquica que fosse 100% correta nenhum ser humano quer encarnado quer no mundo do espírito é assim fidedigno e preciso eis portanto as provas tanto quanto pude verificá-las Hill Place o nome da fazenda em algum ponto da Geórgia deve ter pertencido em alguma época a família Hill vindo daí o seu nome o nome Hill foi preeminente na Geórgia na primeira metade do século XIX e de fato ainda é preeminente naquele estado pode ser que se pense apenas no senador Benjamin Hill mas há muitos outros Hill relacionados nos anuários daquele estado um William Hill foi juiz do tribunal inferior em 1823 de acordo com Atlanta e Arredores do celebrado historiador da Geórgia Franklin M. Garrett publicado em 1954 não consegui descobrir o lugar exato onde ficava Hill Place mas se como dizia June ficava duas horas de carruagem de Atlanta poderia ficar muito mais para o interior do que eu tinha a princípio presumido havia menção também de um barco de rodas pelo rio e se esse rio era o Mississippi a fazenda devia ficar ainda mais para o oeste estou firmemente convencido de que muitos dados fornecidos sob hipnose são corretos mas que a sequência deve ser diferente da que foi dada pode ser que tenha havido confusão no espírito de Elizabeth Sims falando por intermédio de June se na verdade era ela fazendo vários nomes serem atribuídos a personalidades diferentes daquelas a quem realmente pertenciam ou baralhando as datas tentei dar alguma ordem a essa situação caótica fala-se muito num juiz Boland nas primeiras sessões foi designado como prefeito de Atlanta é também identificado como o homem a quem Elizabeth chamava de Bolinha mas nas sessões posteriores Bolinha é mencionado sendo Joseph Mayo que era também prefeito aqui estão então os fatos vamos lá o segundo prefeito de Atlanta propriamente dito foi o doutor Benjamin F. Bomar de acordo com Isabel Erlich da Biblioteca Pública de Atlanta isso aconteceu entre fins da década de 1840 e princípios de 1850 mas houve três gerações de médicos bem conhecidos que tinham o nome de Boland em Atlanta durante o século XIX de acordo com Franklin M. Garrett diretor de pesquisas da Sociedade Histórica de Atlanta por outro lado havia um juiz Bellinger que morreu em 1853 foi um legislador um juiz do tribunal inferior e exerceu atividade política entre 1820 e 1853 de acordo com Atlanta e Arredores volume 1 página 361 mas era costume naquele tempo dar a qualquer pessoa de posição e projeção pessoal o nome honorífico de juiz do mesmo modo ainda há hoje muitos coronéis honoríficos no Kentucky e em outros estados do sul será possível que o Boland de Elizabeth não fosse realmente juiz e só recebesse o título por cortesia ou o espírito confuso de Elizabeth Sims conferia o título que realmente pertencia ao juiz Bellinger a alguma pessoa da família Boland havia sem dúvida confusão a respeito das datas quando a suposta senhora Sims fala do ano 1820 em Atlanta ela deve estar enganada pois a cidade como tal só começou a existir em 1837 a terra onde existe hoje a cidade de Atlanta foi possuída e ocupada pelos Indies Creek até 1821 não havendo até essa época nenhum estabelecimento branco a cidade de Atlanta teve primeiro o nome de Terminus porque a nova estrada de ferro que ligava a parte ocidental do sul e a costa do Atlântico terminava naquele ponto no que é hoje o condado de Dekelbe mais tarde foi chamada por breve tempo de Martishville até que passou a ser Atlanta assim chamada com base na lenda bem conhecida de Atlântida mas é bem possível sem dúvida que falando retrospectivamente a entidade confundisse as datas sempre verifiquei que os que vão para o outro lado não podem declarar com precisão cifras datas e outros detalhes do tempo desde que manifestamente o tempo é coisa que por lá não existe a descrição da expulsão dos índios de suas terras é inteiramente correta os índios eram principalmente Crick e Cherokee há uma referência sob hipnose ao condado Clare a pronúncia não é muito clara e pode ser que ela tenha querido dizer Condado Clark isso é mais provável desde que encontrei várias pessoas da família Rio residindo naquela região em 1827 na lista de sorteio de lotes de terras a veteranos da guerra da independência publicada em Atlanta em 1955 havia também os condados de Clay e Clayton na Georgia um e outro não ficavam muito longe da atual Atlanta quanto a chegada da estrada de ferro a entidade se referiu a data de 1824 e mencionou dois lugares Densin na Carolina do Norte e Billing não pude descobrir nenhum desses dois lugares mas os registros não merecem confiança desde que os lugares pequenos mudavam de nome com muita frequência há entretanto menção de um senador chamado Callion embora senhora Erlich não penses que o famoso senador Callion tenha exercido qualquer atividade em Atlanta apurei ao contrário que foi ele que conseguiu levar a estrada de ferro até Atlanta ou ao que era então chamado términos ainda que os trechos finais da estrada só fossem completados depois da morte do senador em 1850 ele na verdade foi muito ligado a fortuna e ao bem estar da região em que ficava Atlanta há referências a isso no livro Atlanta e arredores do já mencionado Franklin M. Garrett desde que Elizabeth tinha 36 anos em 1861 ela não podia ter nascido em 1802 como disseram na primeira sessão que tivemos devendo ter nascido em 1825 quando falou de sua vida como uma moça de 18 anos em Atlanta isso deve ter acontecido em 1843 disse que era uma pequena cidade e que não devia ter mais de mil habitantes isso pode ser inteiramente correto em outra ocasião ela fala dos índios xeroquias como ativos na região o que é uma coisa que a pessoa média não poderia saber Elizabeth deu Tibbetts como seu nome de solteira não pude até agora descobrir um Franklin Tibbetts mas o censo dos Estados Unidos na Geórgia em 1820 relaciona um Thomas Tibbetts na página 147 referiu-se a uma igreja batista como a mesma onde ia rezar e onde foi batizada é verdade que a primeira igreja batista era a igreja mais preeminente de Atlanta durante os primeiros tempos da localidade numa parte da fita de gravação cheia de defeitos descubro que ela se refere a um padre Tiles como seu professor o censo dos Estados Unidos na Geórgia em 1820 relaciona Joseph Tiles na página 148 ela mencionou a presença do presidente Jackson em sua casa a verdade é que Andrew Jackson foi a Atlanta por ocasião da redistribuição de terras anteriormente pertencentes à nação Cherokee isso aconteceu em 1835 de acordo com o senhor Garrett falando das lojas estabelecimentos da cidade de Atlanta a entidade referiu-se à loja de Harry Millings na rua principal de acordo com o boletim da Sociedade Histórica de Atlanta havia Andrew James e Thomas Millican relacionados em 1833 no condado de DeKalb quanto à família Sims para a qual entrou posteriormente consta de vários registros isso não é de surpreender desde que sabemos que de fato Elizabeth Sims viveu na casa da Flórida até a sua morte o que é importante provar entretanto é se June é Elizabeth Sims reencarnada a existência da original está documentada a pessoas da família Sims relacionada no condado Clark da Georgia entre 1820 e 1827 há um Robert Sims na lista de terras distribuídas por sorteio aos veteranos da guerra da independência na página 63 e o censo dos Estados Unidos na Georgia em 1820 menciona Robert Benjamin e James Sims na página 134 embora não conseguisse ligar um reverendo Harold Clements à igreja batista como alegou June sobre hipnose a um Henry Clements relacionado na página 29 do censo de 1820 não sei se é esse o Clements correto o senhor Seward foi de fato um destacado político de Washington mas isso não deve ser incluído na apreciação do caso desde que o nome é tão conhecido que June poderia saber dele graças a leitura de livros ou simplesmente desde os seus estudos escolares No dia 13 de junho de 1969 June me mandou uma lista datilografada de todos os nomes que lhe tinham ficado na memória em relação com as suas encarnações anteriores Naturalmente não discuti com ela quaisquer detalhes dos fatos que apurei e a lista abrange na realidade os seus sonhos visões e os seus vislumbres conscientes de lembranças de reencarnação O nome de Harmon Gilmer aparece Gilmer é um antigo governador da Georgia que poderia estar no governo durante o tempo em que Elizabeth talvez vivesse em Atlanta Entre os amigos de seu pai quando ela vivia na Georgia June mencionou um certo Talbert Westcott O boletim da Sociedade Histórica de Atlanta de 1931 refere-se a Tillman Westbrook como vivendo no condado de DeKelb em 1833 June referiu-se à família Jenkins como aparentada com a de Elizabeth Há muitas pessoas da família Jenkins no registro das terras distribuídas por sorteio aos veteranos de guerra da independência e também nos registros de 1827 o período em discussão A entidade referiu-se a Whitehall Street na Atlanta que conheceu De fato Whitehall Street era e é uma das ruas principais de Atlanta O doutor Benjamin F. Bomar tinha uma loja de artigos gerais em Whitehall Street no ano de 1849 Foi prefeito de Atlanta nesse mesmo período de sua vida e foi também um dos fundadores da Igreja Batista Esses três fatores parecem indicar que June talvez se referisse ao doutor Bomar e não a quando falava do seu tio Bolinha desde que um prefeito por um ato de cortesia podia facilmente ser chamado de juiz Bomar se ajusta melhor aos fatos mencionados sob hipnose do que outros nomes referidos por June mas é muito possível que ela estivesse fazendo confusão entre várias pessoas Uma das informações mais interessantes fornecidas por ela refere-se à menção do condado Gwinnett Franklin Garrett pôde confirmar que o condado Gwinnett foi criado em 1818 e existia de fato na Georgia num tempo em que Elizabeth Sims poderia ter sido uma mocinha Como poderia uma dona de casa da Pensilvânia ter um conhecimento tão íntimo de um estado onde ela nunca esteve O que é mais na sua resenha de impressões de 13 de junho de 1969 ela diz abre aspas meu pai compra gêneros num posto do comércio do condado de Gwinnett no território de Georgia em 1818 fecha aspas Gwinnett existia em 1818 e faz parte agora da Atlanta metropolitana de modo que é inteiramente possível que ela confunda em seu espírito o nome posterior de Atlanta dado ao que era então conhecido como Condado Gwinnett Georgia avaliando o material conseguido de June por meio de hipnose e relacionando com as suas visões de vigília chega-se inevitavelmente a conclusão de que há três possibilidades para explicar as suas espantosas lembranças de uma vida anterior ou ela obteve consciente ou inconscientemente material de livros que pode ter lido incorporando-o em seguida ao seu inconsciente ou pode tratar-se de fantasia ou racionalização afetiva em torno de um sul romântico ao qual nunca viu ou finalmente nós estamos diante de um material paranormal depois de um cuidadoso exame eu devo rejeitar as duas primeiras hipóteses era concebível que ela tivesse um sonho de pré-conhecimento da sua visita à casa da Flórida em seguida depois de entrar na velha casa abandonada ela poderia ter servido de médium para um espírito que estivesse ali apegado à casa que por sua vez podia expressar-se por intermédio dela e poderia possuí-la por um tempo considerável tanto no estado de vigília quanto por meio de sonhos neste caso seu conhecimento de uma existência anterior na Georgia não teria ou melhor não seria resultado de lembranças pré-natais mas de informações obtidas da entidade a própria Elizabeth Sims June seria então simplesmente o canal por meio do qual Elizabeth tenta viver de novo uma lembrança que lhe é grata se estivesse em jogo apenas a recordação da vida em Atlanta há 100 anos eu poderia levar em consideração tal possibilidade mas há também a outra vida no século 18 manifestamente na Alemanha é altamente improvável que June fosse possuída por duas entidades diferentes ao mesmo tempo eu não conheço caso algum de prolongada posse de um médium por uma entidade morta que se estenda por vários anos e possa ser interrompida pela vida cotidiana para voltar à vontade ao estado possessivo foi muito mais difícil provar a existência de Gloria Heimer para começar estávamos tratando de uma pequena localidade que fica no que é hoje a Tchecoslováquia e que naquele tempo fazia parte do Império Austríaco embora em várias ocasiões a Prússia houvesse lutado por ela June tinha dito a princípio que Gloria era de Dusseldorf mas depois mudou para Jüngerdorf ora Dusseldorf é uma cidade alemã bem conhecida e é possível que recebendo parcialmente as suas impressões houvesse entendido como Dusseldorf o que era Jüngerdorf a justa posição de Jüngerdorf com data de 1768 e o nome de Frederico é particularmente interessante porque Frederico o Grande realmente se envolveu com Jüngerdorf no período mencionado a Prússia e a Áustria lutavam naquele tempo pela posse da Silésia e o rei da Prússia era Frederico o Grande também quando descreveu o uniforme usado pelo soldado William durante o julgamento ela descreveu exatamente o fardamento que usavam naquele tempo os granadeiros comuniquei-me com o chefe dos arquivos oficiais em Jüngerdorf que hoje se chama Kernov e fica no norte da Tchecoslováquia o diretor felizmente também falava alemão e nós nos correspondemos nessa língua o senhor Victor Weiser examinou todos os registros locais mas não pôde encontrar uma Gloria Heimer de 1750 a 1772 ao menos com essa grafia o nome Heimer não consta nos registros de nascimento ou de batismo nem dos de óbito e sepultamentos o senhor Weiser confirmou que há uma igreja do Espírito Santo que data do século XIV e ainda existe poderia ela ter confundido o Espírito Santo com Sagrada Flor quanto aos fatos do ano de 1768 o senhor Weiser disse que os prussianos ocupavam Jüngerdorf muitas vezes durante as guerras no século XVIII que começaram em 1741 e terminaram em 1779 no ano de 1768 houve paz momentânea e naquele ano não houve soldados prussianos estacionados na cidade mas os prussianos voltaram em 1778 durante a guerra da sucessão da Baviera nesse mesmo ano um grande incêndio destruiu muitos quarteirões da cidade devendo ser destruído ter destruído também alguns dos velhos arquivos é inteiramente possível que um soldado prussiano fosse submetido a conselho de guerra por haver se divertido com uma moça austríaca e Jüngerdorf era afinal de contas uma cidade de fronteira e um ponto político sensível poderia June ter inventado glória em sua vida eu não creio porque o conhecimento necessário para juntar 1768 Frederico o Grande e Jüngerdorf está muito além de seu caráter ou de sua instrução do ponto de vista linguístico tanto a aristocrata sulista quanto a moça da silésia eram fiéis ao tipo e tinham um sotaque perfeito não creio que June seja tão boa a atriz que possa fingir esses detalhes mesmo levando em conta que mostrou ultimamente interesse em trabalhar com um grupo teatral local entretanto o seu trabalho com esse grupo se exerce principalmente na parte dos costumes e da encenação não envolvendo a sua apresentação no palco desde que ela me pôde revelar detalhes de suas vidas anteriores as personalidades cujos resquícios vivem em June integraram-se na personalidade dela e June já não é tão inquieta quanto foi outrora se isso se deve a aceitação lógica de seu papel ou se as personalidades vieram a repousar dentro dela é uma questão digamos a ser discutida o fato é que June está bem e resolvida a ser apenas June incorporou todos os aperfeiçoamentos que lhe foram dados pela presença contínua dentro dela do que bem podem ser duas de suas vidas anteriores uma nota final para completar o quadro há pouco tempo a sobrinha de June adquiriu uma propriedade perto da velha casa Sims em Anthony na Flórida visitou com os pais as ruínas da casa Sims mas achou tudo ainda de pé embora em condições precárias assim a notícia da demolição da casa foi como disse um dia Mark Twain da notícia que corria de sua morte grandemente exagerada isso aliás não deve ter importância pois Beth vive agora de qualquer maneira numa pequena cidade do oeste da Pensilvânia não deve ter importância de que oeste que oeste não deve ter importância de que oeste